Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEL e a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da agência. Hoje temos o coro completo de todos os diretores, diretora Agnes, diretor Ricardo, diretor Fernando, diretor Elvio, também aqui presentes, já saúdo também o nosso procurador-geral, doutor Luiz Eduardo e o nosso secretário-geral, doutor Carlos Eduardo Lima. Temos, portanto, hoje o coro, como já dito, de cinco diretores aptos, portanto, a deliberar, declaro aberta a sexta reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2023. A diretoria da ANEL tem alguns comunicados importantes a fazer. Na quinta-feira, dia 9 de março, a ANEL realizará presencialmente a audiência pública 2 de 2023, às 9 horas, no auditório do sistema FAEB-SENAR, em Salvador, na Bahia. Às 9 horas, no auditório, como já dito, do FAEB-SENAR, em Salvador. O objetivo da audiência pública é discutir a proposta da revisão tarifária da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Neoenergia Bahia, a vigorar a partir de 22 de abril de 2023 e discutir também os indicadores de qualidade DEC-FEC a serem propostos para o período de 2024 a 2028. Na sexta-feira, dia 10 de março, encerram-se os prazos de contribuição de quatro instrumentos de participação social da ANEL. A consulta pública 1 de 2023, que busca obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Energiza Sergipe, distribuidora de energia Eletricidade do PSA, a vigorar também a partir de 22 de abril de 2023, como também discutir os indicadores de qualidade DEC e FEC para o período 2024 e 2028. Temos também a consulta pública de número 3 de 2023, que busca obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Neoenergia Rio Grande do Norte, Neoenergia, a vigorar a partir de 22 de abril, que também se encerra, e também a discussão dos indicadores de qualidade DEC e FEC para o período 2024 e 2028, e também se encerra a consulta pública 4 de 2023, cujo objetivo também é discutir a revisão tarifária periódica da ENEL Distribuição Ceará, a vigorar também a partir de 22 de abril de 2023, como também os indicadores DEC e FEC para o período 2024 a 2028. Também gostaria de destacar alguns fatos marcantes que ocorreram na agenda da ANEL na semana, ao longo da última semana. Destacar a missão internacional liderada pelo diretor Elvio, do período de 28 de fevereiro a 3 de março. Naquela ocasião, esteve acompanhando o diretor Elvio, a doutora Nário, doutor Davi, assessora do diretor Elvio e especialista em regulação da SRD. Na oportunidade, a ANEL participou em Nova Delhi do evento Índia Smart Utility, o WIC 2023. A comitiva da ANEL também realizou reuniões e visitas institucionais e técnicas na Embaixada do Brasil em Nova Delhi. Também realizadas reuniões com o órgão regulador indiano, Central Electricity Regulatory Commission, CERC, e com o Smart Grid Lab da Tata Power, com a escola Saint Xavier Senior Secondary School, e com o representante da Global Sustainable Energy Solutions da Austrália e pesquisador da IEA. Entre os dias 1º e 3 de março, a ANEL também promoveu no estado do Ceará uma série de encontros com a finalidade de discutir a revisão das tarifas e conhecer iniciativas voltadas às energias renováveis no estado. Entre as instituições visitadas estavam o Conselho de Consumidores, CONERG, a Agência Reguladora Estadual, ARCE, e a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC. E também visitado o Conselho Termoelétrico e a Usina de Hidrogênio, localizadas no município de São Gonçalo do Amarante, além de uma visita ao Complexo Industrial e Portuário do PECEM. Esse conjunto de iniciativas foram realizadas pela diretora Agnes por ocasião da visita da diretora no estado do Ceará. Na sexta-feira, dia 3 de março, a ANEL participou do workshop O Papel dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, realizada em São Luís, no estado do Maranhão. Naquela ocasião, foi celebrado também a importância dos 30 anos de criação dos Conselhos de Consumidores por ocasião da publicação da Lei nº 8.631, de 2003, de 93, desculpe. Nesse evento, esteve presente o diretor-geral da agência. Também na sexta-feira, dia 3 de março, a ANEL realizou a audiência pública 3 de 2023 na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, em Natal, para tratar sobre a revisão da tarifa de energia da Neoenergia COSERN e também os indicadores de qualidade para o período de 24 a 28. Bem, senhora diretora e senhores diretores, me permitam aqui fazer um registro importante, porque celebramos hoje o Dia Internacional da Mulher. Amanhã, dia 8 de março, fazendo essa pequena correção, celebramos o Dia Internacional da Mulher. A data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas, em 1975, como uma forma de celebrar os marcos da luta feminina pelo reconhecimento dos seus direitos em todo o mundo. Ainda que atualmente exista uma necessidade de revisão e manutenção desses direitos, sobretudo quando falamos a respeito da equidade de gênero no ambiente profissional. O olhar crítico diante das disparidades de gênero ainda presente em todas as esferas deve ser de todos nós e não apenas das mulheres. De acordo com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFER, entre os anos de 2016 e 2018, o número de profissionais registradas apontaram um crescimento de 42% apenas no segmento energético. Apesar do crescimento, apenas 19% dos cargos do setor elétrico eram exercidos por elas. Sabemos que essa participação não é ideal, visto que o número de mulheres que ocupam cargos públicos tem crescido, e aqui me permitam dizer também que já são praticamente a maioria nas universidades. Então, a fim de garantir novas perspectivas de ingresso feminino no terceiro setor, é preciso levar em conta a promoção de políticas públicas que abraçem todas as mulheres que almejam seguir a carreira como servidoras, seja no segmento energético, seja no segmento energético, como também nos demais setores. As mulheres de todo o setor elétrico do Brasil, meu respeito e admiração por toda a dedicação e energia inspiradora. Aproveito o espaço para homenagear a engenheira Maria Luíza Soares Fontes, que faleceu em 2017, aos 92 anos de idade. Maria Luíza foi a primeira mulher a se formar, em 1950, em Engenharia Elétrica e Mecânica. Doutor, eu sou suspeito onde foi que ela se formou? Só pode ser naquela bela cidade do interior. Exatamente, no Instituto de Engenharia de Itajubai, Minas Gerais. A inspiração e efeitos profissionais de Maria Luíza são de enorme relevância para todos nós, não somente no segmento energético, ela que, em vida, ampliou seus horizontes e possibilidades, tornando-se pioneira e referência para que outras mulheres enxergassem a possibilidade de ocupar também lugares como as engenheiras. Então, faço aqui o meu registro importante da celebração do Dia Internacional da Mulher, que é celebrado amanhã e que, também por sugestão aqui da diretora Agnes e de todas as nossas líderes, temos uma programação importante aqui para celebrar esse dia importante. Também queria destacar que, hoje, celebra-se os 30 anos da criação da advocacia pública no Brasil. A Advocacia Geral da União celebra, hoje, 30 anos de criação. Então, gostaríamos aqui, na pessoa do diretor Fernando, procurador federal, e também o doutor Luiz Eduardo, render nossas homenagens aos advogados públicos que defendem o Estado brasileiro. Feito os informes do dia, vamos deliberar a ata da quinta reunião pública. Sim, pois não, diretor, antes de fazermos os informes, vamos abrir aqui a palavra aos diretores. Bom, diretor Sandoval, obrigado. Eu queria fazer aqui um registro que eu considero importante. Como eu disse, fui, como você disse, fui em viagem à Índia para participar de um importante evento para falar sobre energias renováveis. E eu quero fazer aqui alguns agradecimentos. Um agradecimento aqui, iniciando com um agradecimento ao embaixador do Brasil na Índia, o embaixador André Aranha Corrêa do Lago, que nos recebeu em reunião na embaixada. E foi muito importante, porque nos coloca aí numa relação importante, não só do ponto de vista político, do ponto de vista diplomático, mas também para o setor elétrico brasileiro, que tem relações também bastante importantes com o mercado na Índia. Mas quero agradecer aqui também internamente, já que falamos de... Estamos na véspera do Dia das Mulheres, a Raquel, da assessoria internacional da ANEL, que fez um trabalho importante para que tivéssemos tudo à disposição durante a nossa estada em Nova Delhi. E eu vou falar de um homem, apesar de ser véspera do Dia da Mulher, que é o Aurélio, que também é da ID, que nos ajudou muito. E aqui na nossa equipe, toda a minha equipe de assessoria, com quatro mulheres e dois homens, que é a Nara, que me acompanhou nessa viagem, também participou muito da organização, e Larissa, que participou da organização e dos contatos lá na Índia, mas também na Ludmila, que está aqui presente, e Ivânia. E no caso da SAF também, que eu dei bastante trabalho para a SAF, e ela conseguiu resolver todos os problemas sem nenhuma dificuldade. Francisco e Lauro fizeram esse trabalho para que tudo pudesse dar certo para todos que estavam lá. E sempre que a gente viaja para o exterior, precisa ter esse apoio para que as coisas funcionem bem e não tenha nenhum contratempo. Eu quero... Depois vamos aqui fazer algumas reuniões para estabelecer algumas relações com a... Não só com a Índia, mas também... Era um evento internacional, então também com algumas instituições que nós podemos estabelecer parceria. E eu quero aproveitar, já que falamos da véspera do Dia da Mulher, a minha... Eu não sou da turma da Maria Luísa, que foi a primeira mulher a formar. Pode até parecer, mas não sou. Mas... E aí falo sobre a minha turma de engenharia, que eram 150 alunos e apenas duas mulheres. Então, isso é importante, que hoje o número de mulheres na engenharia tem crescido e é muito importante para a nossa profissão a presença das mulheres. E eu também quero aqui falar sobre inspiração, porque eu acho que as nossas mulheres, as nossas mães, as nossas esposas, as nossas namoradas, as nossas colegas de trabalho, e aqui rendo uma homenagem especial à diretora Agnes, da mesma forma que a ex-diretora Elisa, a ex-diretora Joíza e a recente ex-diretora-geral da Anel Camila, que foram pessoas que contribuíram muito e nos inspiraram muito aqui no colegiado, mas também não só no colegiado, mas na nossa vida pessoal. E tenho... Eu estava hoje pensando... Eu lembrei hoje, a diretora Agnes, há alguns dias atrás, algumas sessões nossas atrás, ela falou dos titãs. Eu não lembro mais qual era a música dos titãs, mas eu lembrei hoje de manhã, eu lembrei de uma música do Erasmo Carlos, que faleceu recentemente, que fala que o nome da música é Mulher Sexo Frágio. E ele começa dizendo assim, dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Sei que a força está com elas. E para quem deu a luz, ou deu luz, não tem jeito, porque um filho quer seu peito, o outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. Homens dependentes e carentes da força da mulher. Eu acho que isso é o que nós somos. Nós somos dependentes e carentes da força da mulher, e elas nos inspiram. Então, eu estou aqui fazendo coro ao que disse o Erasmo Carlos, porque eu acho que é exatamente isso. Nós somos inspirados pelas mulheres, e são as mulheres que, de fato, estão construindo um mundo novo para todos nós vivermos. e ele termina dizendo, na escola em que você foi ensinada, a mulher, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. Então, eu quero, dizendo e replicando, plagiando aqui os versos do Erasmo Carlos, eu quero fazer essa homenagem a todas as mulheres que nos inspiram. Bem feito a mensagem do diretor Elvio, eu peço licença aqui para fazermos a deliberação da ata da 5ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Pergunto aos diretores se todos aprovam, permaneçam como estão. Aqui, por óbvio, peço que faça a ressalva da ausência do diretor Elvio na aprovação da referida ata. Solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente e também pelo canal da ANEL no YouTube. A pauta desta sexta Reunião Pública Ordinária da Diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 2 de março de 2023, contendo 56 itens. Os itens 4 a 56 correspondem aos itens de bloco, e para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente em nossa página na internet, quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. Foram retirados de pauta os itens 1, 10 e 23. Há pedido de sustentação oral para o item 2 e para o item 5. Para este último, este processo estava incluído no bloco e está sendo destacado para a pauta de leitura em decorrência do pedido de sustentação oral. Desta forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco e, em seguida, passa-se a deliberação dos itens 3, 5 e 2. É o que se abordar, senhor presidente. Muito bem, muito obrigado. Senhor secretário-geral, submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo o bloco. Eu também acompanho os votos remanescentes do bloco. Eu também aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens... Eu já retornei, diretor Sandro Lá. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 6ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria do ano de 2023. Solicito ao senhor secretário-geral que, por favor, apregoe o primeiro item para julgamento. Item 3, processo 48.500.00. 64.06. 2022, de estudo 13. Assunto. Termo de intimação número 8 de 2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, em desfavor da Mata Verde Transmissora de Energia Limitada, referente às falhas e transgressões à legislação aplicável aos agentes do setor elétrico relativas ao contrato de concessão número 8 de 2019. Diretor, relator, Elvio Guerra. E informo que há uma apresentação técnica a ser realizada. A Mata Verde Transmissora de Energia Limitada foi vencedora do lote 8 do anexo 608 do edital do leilão de transmissão número 4 de 2018, assinando o contrato de concessão número 8 de 22 de março de 2019, que fixa a data da operação dos empreendimentos vinculados a esse contrato para até o dia 22 de março de 2023. A resolução autorizativa número 8.926 de 2 de julho de junho de 2020 postergou em quatro meses o prazo de entrada em operação comercial dos empreendimentos de transmissão de energia elétrica, cujos prazos definidos nos atos de outorga fossem posteriores a 11 de março de 2020, data da declaração de pandemia da COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde. Desta forma, o prazo para a entrada em operação comercial do empreendimento vinculado ao contrato de concessão número 8 passou a ser 22 de julho de 2023. Então, inicialmente, 22 de março de 2023 foi transferida a data para 22 de julho de 2023. Em 19 de agosto de 2022, a Mata Verde requereu o reconhecimento de excludente de responsabilidade em razão do atraso do licenciamento ambiental do empreendimento, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e, alternativamente, solução consensual de encerramento do contrato celebrado. Em 12 de setembro de 2022, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, a ICFE, emitiu o termo de intimação TI nº 8, o relatório de comunicação de falhas e transgressões, à legislação e ao contrato de concessão, indicando três falhas e transgressões. Foi ofertado o prazo de 30 dias para que a concessionária regularizasse as falhas e transgressões e apresentasse um plano de recuperação do cronograma de execução do empreendimento. Em 10 de outubro de 2022, a empresa concessionária apresentou sua manifestação em face desse TI. Em 4 de novembro de 2022, a SFE apresentou sua análise da manifestação da Mata Verde e recomendou que o processo seja encaminhado ao Ministério de Minas e Energia com a proposição de aplicação de penalidade de caducidade ao contrato de concessão. Em 16 de novembro de 2022, na 45ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 8 de fevereiro de 2023, a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, a SCT e a SFE avaliaram o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro da concessão e de solução consensual para o encerramento do contrato de concessão e opinaram pelo seu indeferimento. Eu já destaco aqui a presença das duas Superintendências citadas, a SFE com a presença da Jaqueline e também o Superintendente Ivo da SCT e as equipes das duas áreas presentes na nossa reunião. É o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, bom dia. Senhora diretora Agnes, senhor secretário-geral. A Procuradoria, a doutora Evron, se manifestou por meio de parecer nesse processo, porém fizemos uma análise sucinta e a recomendação da SFE com a qual concordamos é pela caducidade da concessão. Isso porque a concessionária foi responsável por atrasos relevantes em diversos marcos de implantação do empreendimento, além de se encontrar com diversos problemas financeiros, inclusive o seu acionista controlador se encontra em recuperação judicial desde março de 2022. Bem, obrigado, Procurador Luiz Eduardo. Bom, então, como foi dito no relatório, nós estamos aqui tratando da proposta que foi encaminhada pelas áreas técnicas e para a declaração de caducidade desse contrato de concessão que foi objeto do termo de intimação número 8 de 2022. e esse contrato ele é composto pelas instalações de transmissão da linha de 230 KV Itararé Capão Bonito um circuito simples com extensão de 108 km aproximadamente com origem na subestação de Itacaré Itacaré 2 e término na subestação Capão Bonito. A data de início da operação depois da sua alteração de data por conta da Covid é 22 de julho de 2023 próximo julho próximo mês de julho desse ano e esse contrato ou essas obras elas têm como finalidade conferir maior robustez do suprimento da carga na região de Capão Bonito e confiabilidade do sistema com o fechamento do anel de 230 KV na região então é uma linha realmente importante e que sofreu o contrato de concessão ele não foi não está sendo cumprido e para para o melhor entendimento dos detalhes dessa dessa linha eu solicitei uma apresentação técnica que será feita pelo Thompson acho que é pelo Thompson Humberto Humberto fará a apresentação então Humberto por favor bom dia senhores diretores bom dia aos colegas aqui presentes e bom dia também àqueles que nos acompanham pelas plataformas digitais da Anel bem a ideia é que senhores conforme solicitado pelo diretor Elvio é fazer uma apresentação a respeito do termo de intimação 08 de 2022 bem aqui são os tópicos que iremos perpassar nessa apresentação falaremos rapidamente do empreendimento do termo de intimação 08 de 2022 do relatório de falas e transgressões que é o termo o documento que está anexo ao termo de intimação e a recomendação de cada cidade bem aqui são alguns detalhes do empreendimento trata-se do contrato de concessão 08 de 2019 esse contrato estabeleceu a data de limite contratual para 22 de julho de 2023 era a data para a entrada de operação comercial desse empreendimento e o objeto desse contrato é a linha de transmissão em 230 KV em Tararé 2 Capão Bonito circuito simples aproximadamente 108 km e instalações associadas e esse empreendimento tinha a finalidade de conferir maior robustez a região de Capão Bonito e também aumentar a confiabilidade com o fechamento de anel do anel de 230 KV da região bem aqui a gente mostra a necessidade de instrução desse processo se deveu muito ao trabalho conjunto realizado entre a CFE e a SCT a CFE na parte de acompanhamento de obras e a SCT por meio da gestão de outorgas esse trabalho conjunto acompanha todos os empreendimentos outorgados e implantação do sistema elétrico no SIM e a partir desse trabalho conjunto foi verificado que a Mata Verde estava com seu desenvolvimento do empreendimento estagnado foi verificado que vários marcos não haviam sido alcançados os marcos constantes do contrato os marcos intermediários então a partir desse trabalho conjunto foi verificada a necessidade de elaborar um relatório de falhas e transversões esse relatório também contou com a ajuda da SCF então quais foram os apontamentos desse relatório de falhas e transgressões bem como eu já disse foram verificados vários atrasos nos marcos intermediários do empreendimento foi verificado também a não captação dos recursos financeiros para a execução das obras veja um fato importante é que o controlador da Mata Verde a IG Transmissão e Distribuição Energia e SA estava entrou em recuperação judicial então realmente trouxe bastante preocupação e a não prestação continuada do serviço de transmissão ainda na fase de construção do empreendimento então esses foram os índices as falhas e transgressões apontadas no relatório bem o termo de estimação concedeu a Mata Verde 30 dias para regularizar em definitivo as falhas e transgressões comprovando o retomado do empreendimento do cumprimento dos marcos intermediários e a capacidade econômica e financeira da transmissora e também apresentar um plano de recuperação do cronograma de execução do empreendimento otorgado por meio do contrato 8 de 2019 bem a Mata Verde se manifestou ao termo de estimação contudo não retomou o cumprimento dos marcos intermediários do projeto então continua o empreendimento estagnado também não comprovou sua capacidade econômica e financeira e tem muito relevante para o caso e também não apresentou um plano de recuperação para o empreendimento em sua manifestação a Mata Verde argumentou a ocorrência de algumas excludentes de responsabilidade principalmente relacionado ao licenciamento ambiental e também perda das condições econômicas e financeiras do contrato 8 de 2019 devido a pandemia do Covid-19 bem analisando o licenciamento ambiental que é um processo que exige várias interações entre o órgão licenciador e o empreendedor foi verificado que a CETESB demandou um tempo total de 354 dias para as fases de TR e LP TR é o termo de referência e licença prévia o que está dentro do prazo legal ambiental do órgão ambiental adicionalmente ainda na fase da LP houve uma solicitação de complementação de informações da CETESB para a Mata Verde no dia 9 de fevereiro de 2022 e até o presente momento até os últimos documentos emitidos pela SFE esse documento da Mata Verde não foi enviado o documento que a Mata Verde deveria enviar para o órgão licenciador não foi enviado então o que a gente conclui que não há qualquer excludente de responsabilidade por parte da Mata Verde na fase de licenciamento ambiental já que foi ela que deu causa a estagnação desse processo de licenciamento bem da capacidade econômica e financeira relacionada ao Covid-19 a Mata Verde não comprovou em qual medida e de qual forma foi impactado pela pandemia razão pela qual não reside a relação causa-efeito para o caso ela não trouxe o nexo de causalidade que pudéssemos comprovar essa perda de capacidade econômica e financeira embora a Covid tenha trazido dificuldades e desafios ao setor ainda assim empreendimentos foram entregues ao SIM e aqui a gente traz um gráfico mostrando o crescimento do SIM nos últimos anos revolução do crescimento das linhas de transmissão do SIM já que era o objeto principal ali do contrato da Mata Verde a gente pode perceber que nos anos de 2020 21 e 22 o SIM teve relativo crescimento um crescimento significativo e isso demonstra que mesmo devido às dificuldades da pandemia o setor conseguiu se desenvolver e continuar crescendo e é de responsabilidade da transmissora captar aplicar e gerir os recursos financeiros necessários na adequada prestação do serviço regulado bem considerando que os vários marcos intermediários apontados no RFT que foram descumpridos pela Mata Verde a caracterização da não prestação continuada do serviço público de transmissão ainda na fase de construção do empreendimento o fato do acionista controlador da concessionária AIG transmissão e distribuição de energia SA encontrasse em recuperação judicial a não regularização das falhas transgressões a falta de apresentação do plano de recuperação do cronograma do empreendimento bem como ausência de regularização do seu cronograma físico financeiro dado todas essas informações recomendamos o encaminhamento presente processo ao Ministério de Minas e Energia com a proposição de aplicação da penalidade caducidade ao contrato de concessão 8 de 2019 bom senhores foi uma apresentação rápida estamos à disposição obrigado rápida mas precisa obrigado Humberto esse é um caso bastante característico bastante emblemático né e uma situação em que nós não temos infelizmente outra medida se não encaminhar esse processo para o Ministério de Minas e Energia para a declaração de caducidade então eu vou pedir licença aqui a diretora Agnes ao diretor Ricardo e Fernando diretor Ricardo e Fernando para passar diretamente ao dispositivo porque tudo que eu tenho aqui na fundamentação foi muito bem destacado pelo Humberto diante do exposto e o que consta no processo 48.500 006406 2022 13 voto por conhecer do requerimento administrativo protocolado pela Mata Verde transmissora de energia limitada e no mérito negar provimento ao reconhecimento de excludente de responsabilidade em razão do atraso do licenciamento ambiental do empreendimento ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão número 8 de 2019 e a solução consensual de encerramento do contrato encaminhar o processo ao ministério de minas e energia propondo a declaração de caducidade do contrato de concessão número 8 nos termos do artigo 38 da lei 8987 de 1995 determinar a superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade no âmbito do referido contrato de concessão a realização de instrução processual para aplicação das demais sanções contratuais e administrativas cabíveis é o voto em discussão eu só queria fazer um comentário a respeito desse processo que vale destacar é que o processo de fiscalização na transmissão ele está ocorrendo de forma acompanhando o cronograma da obra então nós estamos decretando aqui a caducidade de uma obra que entraria em operação no meio do ano antes de entrar em operação então a gente por vezes a gente esperaria chegar ao final da obra para poder abrir o processo o processo foi aberto o termo de intimação foi aberto quase um ano antes da entrada da operação acho que esse é um ponto que você tem que destacar que é a CFE tem acompanhado muito de perto as etapas da obra e aí sim já tomando uma providência para se for o caso da caducidade a realicitação o mais rápido possível pela necessidade da transmissão acho que é um ponto que eu queria destacar nesse processo muito bem destacado diretor Ricardo porque esse processo de acompanhamento que a gente chama de gestão dos contratos tanto de transmissão quanto de geração ele tem tido um efeito muito importante então é só talvez seis anos atrás que foi criado esse procedimento então nós acompanhamos todos toda a evolução da implantação dos empreendimentos a ANEL faz isso por meio das fiscalizações é só para ser justo eu citei a SFE mas SCT e também SG desculpa S C não a SCT a SFE a SG e a SFE isso obrigado socorrer porque se não eu sou injusto citando a SFE eu acho que eu trabalho conjunto e tem tido um resultado aqui uma prova disso antes do entrar da operação já revogando já podemos inclusive recomendamos já preparar para relicitar e a ideia é exatamente essa para que não tenha para que os impactos sobre o sistema sejam os menores que a gente puder porque quando a gente faz esse acompanhamento e eventualmente propõe uma caducidade num tempo que permita uma relicitação e não sofra a solução de continuidade como foi dito aqui a importância desse empreendimento porque ela fecha um anel ali na região então ela é muito importante então com esse procedimento e aí parabéns às equipes da SFE e da SCT nesse caso específico porque trabalham para tornar menos impactante uma eventual caducidade lembrando que esse processo aqui é a nossa competência instruir o processo e encaminhar para o ministério e aí sim lá o poder concedente é quem faz quem toma a decisão em relação a declarar ou não a caducidade bem em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu acompanho o voto do relator então a diretoria por unanimidade decidiu por conhecer do requerimento administrativo protocolado pela mata verde transmissora de energia limitada e no mérito negar provimento ao reconhecimento de exprudente de responsabilidade em razão do atraso do licenciamento ambiental do empreendimento e ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão número 8 de 2019 e a solução consensual de encerramento do contrato encaminhar o processo ao ministério de minas e energia propondo a declaração de caducidade do contrato de concessão número 8 de 19 nos termos do artigo 38 da lei 8987 de 95 e determinar a superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade e a CFE no âmbito do referente do contrato de concessão a realização de instrução processual para aplicação das demais sanções contratuais e administrativas cabíveis eu solicito ao secretário-geral Carlos Eduardo que faça por favor o próximo item da pauta diretor chamo o item 5 processo 48.500 e 0055 56 2020 dígito 30 assunto requerimento administrativo protocolizado pela Pedro Afonso Açúcar e Bioenergia Limitada e pela BP Bioenergia Tropical SA com vistas a autorização para a sessão de energia da UTE Tropical Bioenergia para a UTE Pedro Afonso no âmbito do mecanismo de sessão de energia de reserva diretor relator Ricardo Tília informo que é um pedido de sustentação oral para este item esse item estava no bloco o voto está disponibilizado desde quinta-feira mas assim eu vou ler o relatório que é breve e antes da sustentação oral em 6 de maio de 2011 Pedro Afonso Açúcar e Bioenergia SA por meio da portaria 291 foi autorizado a implantar a UTE Pedro Afonso com 80 megawatts de potência de capacidade instalada em decorrente da participação do terceiro leilão de energia de reserva com garantia física de 2,7 desculpa 26,7 megawatts médios dos quais 18,7 megawatts médios de energia foram contratados no certame em 14 de abril de 2009 a Tropical Bioenergia SA por meio da resolução autorizativa 1881 foi autorizada a implantar a UTE Tropical Bioenergia de com 50 megawatts de capacidade instalada dos quais 19,7 megawatts médios de sua garantia física de 7,3 megawatts médios foram contratados no quarto leilão de energia de reserva realizados em 18 de agosto de 2011 por meio do decreto 4.510 de 2014 foi alterado o contrato de energia de reserva ser pactuado entre pactuado com a UTE Paula Fornes no sentido de retificar o supermercado de entrega de energia que passou a ser o supermercado norte admitir a concessão de energia proveniente de supermercado sudeste centro-oeste para a usina estabelecer que no caso da sessão as diferenças positivas do PLD serão repassadas ao CONER e aquelas negativas serão assumidas pelo vendedor em 8 de junho de 2020 as interessadas titulares das duas UTE em comento por meio da carta sem número solicitaram a ANEL autorização e conseguinte determinação à CCE para a realização da sessão de energia da UTE tropical bioenergia para a UTE Paula Afonso no âmbito do mecanismo de sessão de energia de reserva em 29 de outubro de 2020 o processo foi distribuído para a relatoria da diretora Elisa Basso em 30 de maio de 2022 por razão de exoneração a pedido da então diretora relatora o processo foi a mim redistribuído por intermédio na nota técnica 25 de 2022 da procuradoria na verdade vai aparecer aqui tudo bem de 25 de abril de 2022 a procuradora federal Junta Anel opinou por indeferimento do requerimento administrativo é o relatório a sustentação oral será a sustentação oral será realizada pelo senhor Klinger Souza Barros representante da Pedro Afonso Açúcar e Bioenergia Limitada o senhor dispõe de até 10 minutos para tanto primeiramente bom dia bom dia a todos cumprimentar essa diretoria senhor secretário senhor procurador especialmente diretora Agnes e as mulheres aqui presentes acompanhando nessa semana tão importante bom eu estou aqui hoje representando a BP Bung Bioenergia ela é o grupo econômico responsável do qual fazem parte a Pedro Afonso Bioenergia titulada UTE Pedro Afonso e a Tropical Bioenergia titulada UTE Tropical bom a gente como muito bem relatado obrigado pela leitura inclusive diretor Ricardo a gente apresentou esse requerimento de sessão de energia em 2020 isso porque a formação dessa joint venture a BP Bung apenas ocorreu em 2019 então essas duas usinas elas sempre se desenvolveram de forma autônoma uma a outra até que em 2019 essa joint venture acabou incluindo essas duas usinas na mesma dentro do mesmo grupo econômico o que permitiu que a gente apresentasse esse requerimento em 2020 que está sendo julgado hoje bom primeiro é importante destacar que essas usinas elas têm a mesma fonte biomassa de cana-de-açúcar são duas termoelétricas e ambas atuam no mercado de energia de reserva só que em leilões diferentes a Pedro Afonso foi no terceiro leilão em 2010 e a Tropical no quarto em 2011 mas de onde vem esse requerimento é importante fazer um pequeno uma contextualização que ela a Pedro Afonso tem tido dificuldades na entrega da energia contratada no mercado de reserva desde a contratação lá em 2010 principalmente devido a baixa produtividade de cana-de-açúcar na região onde ela está instalada no submercado norte muito embora ela tenha feito vários investimentos na casa de milhões de reais para melhorar a tecnologia produtividade enfim uma eficiência energética na produção de energia ela não tem conseguido fazer essa entrega mas tem cumprido com todas as obrigações os encargos e ônus decorrentes dessa não entrega de energia de modo que ela está perfeitamente adimplente de todo modo ela vem tentando conseguir uma solução regulatória ao longo dos anos juntamente em conjunto com essa agência e a solução imediata que foi tentada ali em 2013 foi justamente recorrer ao mecanismo de sessão de energia de reserva que está previsto no contrato de energia de reserva e nos editais desses leilões ocorre que esse mecanismo ele prevê que a sessão ela deve ocorrer entre usinas que tenham participado do mesmo leilão sejam provenientes da mesma fonte e elas fiquem localizadas no mesmo submercado só que naquela época lá nos anos de 2013 ficou muito claro para essa agência que diante do fato concreto qual seja a única usina que existia naquele submercado e naquele leilão era Pedro Afonso então não teria como não era viabilizada recorrer ao mecanismo de sessão de energia se não haveriam outras usinas que cumprissem com todos os requisitos previstos no contrato foi por essa razão que essa diretoria por meio do despacho o 4.510 determinou uma flexibilização dessa cláusula e aplicou uma regra diferente daquela prevista no contrato entendendo que o contrato não proibia uma sessão diferente mas dando uma nova condição diferente daquela que já estava prevista sob a única condição de que a diferença do preço entre a energia desses dois submercados fosse quando positiva repassada a conta de energia de reserva visando uma maior modicidade tarifária e quando negativa elas seriam assumidas pelo próprio vendedor ao que a Pedro Afonso nunca se opôs esse ponto é importante fazer um recorte porque essa inclusive conforme consta dos autos é a única circunstância que justificaria a manutenção desses requisitos então as usinas participarem do mesmo leilão provenientes da mesma fonte serem localizadas no mesmo submercado porque elas poderiam ser precificadas de forma diferente mas facilmente isso foi superado com essa condição que essa agência muito bem incluiu na sua decisão de 2014 contudo muito embora isso tenha mitigado a situação da Pedro Afonso ela ainda não tem conseguido fazer entrega completa da sua energia porque as usinas que se tornaram elegíveis com essa determinação de 2014 elas hoje não possuem um excedente de energia então elas não têm lastro para se tornarem seccionárias da Pedro Afonso de modo que elas seguem sem conseguir entregar na sua totalidade a energia contratada lá no leilão de reserva 3 de 2010 então o nosso requerimento aqui hoje ele parte primeiramente de um pressuposto que com toda com a devida vênia as áreas técnicas o entendimento da procuradoria a gente não entende que há qualquer vedação ou proibição no contrato ou no edital a gente entende que o contrato prevê uma faculdade que essa sessão direta da energia de reserva nesses moldes com esses requisitos participado mesmo no leilão no mesmo submercado com a mesma fonte de energia mas a gente não entende que o contrato prevê de uma vedação a outras formas desde que essa diretoria sim o permita e foi o que ela fez já em 2014 então novamente a única diferença que poderia haver seria na precificação o que pode ser facilmente resolvido através do repasse ao Coné ou assumindo quando negativo pelo vendedor e não existem nenhuma outra não há outras desvantagens seja para a administração pública para outros agentes concorrentes enfim para o mercado de energia de reserva como um todo de modo que o nosso pleito ele visa simplesmente honrar a entrega de energia contratada em 2010 em muita em muita boa fé devido a baixa produtividade da cana-de-açúcar na região que foge da Pedro Afonso não consegue se insurgir sobre a produtividade muito embora tenha tentado e continue apresentando melhorias mas e devido a insuficiência de lastro das outras usinas que se tornaram elegíveis para a sessão em decorrência do despacho de 2014 ela está pedindo então uma nova regra uma nova flexibilização à luz do que a agência já fez lá em 2014 a gente entende traz esse requerimento aqui hoje pediu inclusive o destaque do bloco que a gente entende que esse tipo de pedido tem que ser feito justamente para vossas senhorias para essa diretoria colegiada a quem cabe a quem tem competência desse tipo de determinação então a gente entende perfeitamente que as superintendências as áreas técnicas elas tenham que se ver numa leitura muito literal daquilo que consta na regulação como um todo e no contrato regulado mas a diretoria colegiada assim como ela tem feito ao longo dos anos ela tem competência para apresentar regras mais flexíveis isso sempre muito calcado em princípios ancorado ali nos princípios de eficiência do interesse público do formalismo moderado instrumentalidade das formas que a gente vê não só nessa casa mas na jurisprudência administrativa do TCU por exemplo e na própria jurisprudência judicial do país princípios esses que apenas ajudam em boas práticas de uma regulação cada vez mais responsiva que a gente vê de novo tanto nessa casa como nas outras agências reguladoras do país e ao redor do mundo mas principalmente a gente busca uma regulação coerente coerente com a decisão que já foi emitida já foi exarada no passado através do despacho 4510 de 2014 porque mais uma vez houve uma análise da situação em concreto o mecanismo de cessão de energia não era viabilizado diante do fato concreto qual seja se a única usina localizada no submercado norte razão pela qual houve uma pequena flexibilização uma nova regra aqui é a mesma coisa é exatamente a mesma situação sendo o caso concreto que as usinas elegíveis elas não possuem lastro e elas não possuem exceção razão pela qual a gente está pedindo que se flexibilize agora o requisito do leilão porque as duas usinas que além de serem do mesmo grupo econômico elas são tanto ambas atuam no mercado de energia de reserva e ambas possuem a mesma fonte de energia de biomassa de cana-de-açúcar portanto a gente entende que para uma regulação coerente e responsiva é muito importante que essa diretoria pensasse em manter esse despacho a lógica desse despacho que segue vigente o despacho 4510 e aplicasse agora nesse caso nesse momento de modo a permitir que essa sessão ocorra a fim de que o cumprimento do contrato seja levado a cabo esses outros despachos que eu trouxe não vou adentrar neles decorrente ao avançado horário mas eles também são casos mais recentes que demonstram de forma muito clara como essa agência tem pensado em modos de flexibilizar regras intercorrentes de procedimentos competitivos de contratos e regras regulatórias no geral a fim de que o objetivo fim desses contratos seja cumprido que no caso é entrega de energia de reserva sem prejuízo qualquer dúvida fico à disposição agradeço o espaço queria agradecer ao doutor Clínge pela sustentação oral muito obrigado senhores diretores senhora diretora Agnes muito obrigado Clínge pela sustentação oral é muito brilhante num caso difícil porque na minha visão a afronta a proposta da empresa ela afronta diretamente a letra do edital a regra editalícia que não foi caprichosa tem um fundamento econômico para que isso ocorra a SRM pode explorar melhor o ponto o edital e o contrato eles vedam expressamente a possibilidade aqui aventada o Clínge ele fez referência a uma decisão da diretoria da ANEL de 2014 que eu desconheço essa de 2014 não conheço os contornos mas ele menciona também aqui no último slide duas possíveis flexibilizações que seriam do espaço 3058-2020 que eu não me lembro pelo número mas me lembro pelo tema que eu imagino que seja da subestação Tibagi é um caso totalmente diferente totalmente totalmente diferente e lá o que houve foi uma violação da competição durante a fase do leilão não houve descumprimento contratual e portanto não houve qualquer tipo de flexibilização em relação ao despacho 1072-2022 imagino que seja aquele do caso do PCS da AMBA ali também isso não forma jurisprudência foi uma decisão cautelar deferida isolada e que inclusive contou com posição contrária da procuradoria então eu acredito que esses dois precedentes invocados não beneficiam a discussão não trazem benefício para argumentação da parte requerente eu mais uma vez agradecer a sustentação oral do doutor cringe e dizer que eu vou os os argumentos trazidos por ele foram combatidos na na minha fundamentação mas vou fazer uma pequena explanação onde ele mesmo traz que é vedado pelo edital a transferência entre supermercado que foi flexibilizado lá atrás em 2014 e entre leilões e aí o que ele está preiteando agora entre leilões no meu voto como foi disponibilizado eu venho acompanhando a área técnica e a procuradoria no sentido de entender que existe uma limitação do edital e que entendo que não é também entendo que não é comparável o caso do citado anteriormente e acompanhando o seguinte que que é transponível na minha visão a questão do edital previsto no edital texto expresso em edital mas eu vou fazer a leitura que vem combatendo todos esses argumentos trata-se de requerimento administrativo para realização de sessão de energia da UTE Tropical Bioenergia para a UTE Paulo Afonso no âmbito do mecanismo de sessão de energia de reserva por intermédio da portaria MME 407 de 2010 foram estabelecidas diretrizes complementares para a realização do terceiro LER previsto na portaria MMS número 51 de 2010 nos termos do seu artigo segundo parágrafo terceiro foi determinado que a diferença entre a energia elétrica gerada e a energia elétrica contratada bem como a insuficiência de laço para a venda poderão ser recomposta por meio de sessão de energia de reserva proveniente de outros empreendimentos de geração de energia de reserva de mesma fonte desde que contratado no leilão a que se refere o artigo primeiro dessa portaria de outra parte por meio da portaria MMS 197 de 2011 foram estabelecidos diretrizes complementares para a realização do quarto LER previsto na portaria MME 113 de 2011 nos termos do artigo segundo parágrafo terceiro foi determinado que as diferenças entre a energia elétrica gerada e a energia elétrica contratada bem como a insuficiência de laço para a venda poderão ser recompostas por meio de sessão de energia de reserva proveniente de outros empreendimentos de geração de energia de reserva da mesma fonte desde contratado no leilão em que se refere o artigo primeiro dessa portaria conforme regulamentação específica da agência nacional de energia elétrica os contratos de energia de reserva ser celebrados cujas minutas foram aprovadas em anexos editais de leilão 05 de 2010 e 03 de 2011 a restrição para a sessão de energia entre usinas de leilões de tino também importa ressaltar outras clausas do certo que restringe a sessão entre usinas de mesma fonte mesmo supermercado e mesmo certame conforme consta a nota text 124 de 2020 da SRM de 28 de outubro de 2020 de outra parte também importa ressalvar que as clausas editalistas que estabelecem o conhecimento e a aceitação incondicional do edital bem como tratamento dispensado ao SER como parte integrante do edital em apertada síntese as interessadas alegam não haver o que desse para a sessão de energia e lastro de outros vendedores do terceiro ler para compensar os déficits de entrega da UTE Paulo Afonso a situação das usinas pode ser resumida na tabela a seguir que eu trago uma tabela com o resumo da situação das usinas A CESRM recomendou não aprovar o requerimento administrativo das interessadas para autorizar a sessão de energia da UTE tropical para o CES Paulo Afonso no âmbito do mecanismo de sessão de energia de reserva personalizado pela CCE tendo em vista 1. o disposto nos editais de leilões 05 de 2010 e 03 de 2011 2. Que os requisitos de sessão de energia entre fontes contratados no leilão de energia de reserva foi um estabelecido pelo MME para leilão 05 de 2010 e 03 de 2011 Da mesma forma a procuradoria da ANEL opinou pelo indeferimento do requerimento administrativo fundamentando seu posicionamento basicamente na necessidade de observância do vínculo digitalício conforme previsto na licitação diante do exposto em concordância com o posicionamento técnico da SRM e com o posicionamento jurídico da procuradoria da ANEL meu voto é por conhecer o requerimento administrativo para negar provimento diante do exposto e do que consta do processo 48.500.005556 de 2020 voto por negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Paula Afonso Açúcar e Bioenergia Limitada e pela BP Bioenergia Tropical SA para que se autorize a cessão de energia na usina térmica UTE Tropical Bioenergia para UTE Paula Afonso no âmbito do mecanismo de cessão de energia de reserva é o voto Obrigada pela apresentação pela sustentação oral e pela leitura do voto no começo fiquei um pouco preocupada mas aí depois para mim é muito explícito da leitura dos dispositivos o quanto que não é possível fazer isso só que o que me espanta um pouquinho é a gente querer desvirtuar o que era energia de reserva entregar energia ficar falando de lastro no fundo quando a gente sabe que energia de reserva justamente era para tapar buraco de garantia física o compromisso da usina é ela entregar a produção dela não teria como ficar entregando de outros aí abriu-se essa flexibilização em função do setor sul-calcoleiro para usinas do mesmo leilão e aí por que que isso porque no fundo você não pode permitir que os agentes qualquer agente genericamente falando faça jogo entre um leilão e outro porque entregue com uma usina que foi contratada a um preço menor então a gente tem que ter esse tipo de atenção é só o caso concreto dessa usina só que se a gente permite uma coisa dessa a gente abre também a porta para eólica fotovoltaica quem quer que seja que foi contratado em energia de reserva fotovoltaica eu não me lembro mas eólica com certeza e assim desvirtua completamente o instrumento por esse lado eu agradeço realmente a leitura porque eu estava sempre perdida nossa porque qual que é a minha maior dificuldade aqui é justamente quando a gente chega aqui até o procurador falou assim eu desconheci o despacho de 2014 de fato às vezes a gente é surpreendida com algumas coisas lá do passado mas mesmo assim quando a gente vê a argumentação principalmente quando você lê o que estava e aí eu pedi para os assessores me passarem tanto da portaria do ministério quanto dos contratos do Chile também meu aqui é muito claro que não é para fazer isso então eu não tenho nenhuma dificuldade em acompanhar o relator desse voto mas assim eu acho só que a gente tinha que tentar recuperar um pouco porque que foi feito dessa forma então não era para misturar essas energias não era para uma usina de um leilão ficar entregando no lugar da outra não fazia o mesmo sentido isso eu concordo com a diretora Agnes e talvez o primeiro ponto que valeria uma reflexão é o que foi levantado na sustentação oral uma boa sustentação oral parabéns só que merece uma reflexão da nossa parte que seria eventualmente além da literalidade certamente o melhor não é basicamente fazer a interpretação literal para toda e qualquer oportunidade em que nós temos um ato normativo seja ele lei seja um decreto seja uma resolução da agência seja um edital independente do ato normativo do diploma que nós estamos interpretando em algumas situações com certeza nós temos que ir além daquilo que seria interpretação literal mas a proposta que está sendo apresentada pela BP Bung que foi sustentada agora da tribuna não é fazer uma interpretação que vai além da literalidade é reescrever a norma é desconsiderar tudo aquilo que foi colocado em termos de edital com a finalidade daquela contratação de energia de reserva para tentar acomodar o que é na minha avaliação o interesse exclusivo do agente não dá para identificar qualquer espécie de benefício para o consumidor qualquer tipo de ganho para o setor elétrico em fazer com que a interpretação que está querendo ser adotada pela BP Bung fosse acolhida aqui no colegiado é certo que em algumas ocasiões foram apresentadas três em momentos pretéritos até que eu estava nesse colegiado mas é certo que em algumas ocasiões nós devemos sim fazer uma interpretação mais profunda tentar avaliar todos os aspectos daquele problema que é trazido para o colegiado mas nesse caso não tem como basicamente seguir aquilo que foi a instrução da SRM é seguir o parecer jurídico no voto do diretor Ricardo Tille consta tem um parágrafo que fala que a análise jurídica da procuradoria foi basicamente se reportando ao teor do que seria o edital ou seja nesse caso não tem como nós fazermos qualquer interpretação que destoie daquela finalidade do contrato de energia de reserva e vale como reflexão porque em algumas outras situações aqui mesmo nesse colegiado talvez a gente tenha a oportunidade de além do que é o texto mas não hoje não nessa situação eu também queria e nessa mesma linha do que disse a diretora Agnes e o diretor Fernando e também como está no voto do diretor Ricardo que algumas vezes a gente claro que nós trabalhamos aqui para tentar simplificar ao máximo o complexo setor elétrico mas em determinadas situações a simplificação ela vai no sentido de prejudicar aquilo que nós queremos que aconteça de forma efetiva que é a competição porque é é isso que nós estamos no fundo é isso que nós estamos fazendo o tempo inteiro tentando corrigir falhas de mercado para que o mercado funcione como se competitiva perfeitamente competitivo fosse e não é então existem falhas de mercado e nós tentamos corrigir essas falhas de mercado então tem uma lógica tem uma razão nisso que está sendo discutido aqui quer dizer quando você faz transfere uma energia comercializada num leilão para o outro nós estamos de alguma forma prejudicando ou comprometendo a competição porque os preços são diferentes por leilões então aí você pode passar de um leilão para outro você pode estar tendendo a criar o que na regulação chama de game a gente cria ali cria algum tipo de possibilidade de um jogo entre um leilão e outro para se beneficiar do preço então eu acho que isso é o que na teoria se chama de arbitragem então você fica fazendo jogo entre um leilão e outro é claro que houve a possibilidade dentro de um mesmo leilão e aqui diretor Fernando a minha visão é que sequer caberia discricionalidade do lado da ANEL porque não é só a regulação da ANEL mas também é aquilo que está estabelecido pelo próprio ministério em relação a isso nós não podemos ir podemos eventualmente fazer uma interpretação mais favorável ou mais rigorosa em relação aos nossos atos mas nós não podemos alterar atos e não fazemos isso nós não alteramos lei e não alteramos portarias e decretos portarias do poder concedente ou decretos do governo federal então essa é a minha observação e me alinhando totalmente ao que disse o que está no voto e ao que disse a diretora Agnes e o diretor Fernando só fazer um complemento doutor lá quando foi feita a a flexibilização dentro do mesmo leilão para supermercados diferentes criou um componente que mitigava a diferença de preço tudo bem aí o próximo pleito foi entre diferente leilão que eu já terei que ver BID e a gente aceitando qual seria o próximo pleito em diferentes fontes e aí a gente abre um precedente de não seguir o edital de não porque quando o Ministério do Poder Concedente colocou aquela limitação na portaria e foi colocado no leilão tinha o objetivo de limitar naquela forma então assim na minha visão trouxe o meu voto muito acho que é impossível a gente atender um pleito desse acho que passa da competência da ANEL e teria que ser muito além disso para poder desrespeitar a norma na norma vigente e algumas vezes vai nessa linha a regulamentação ela não extrapola em momento algum aquilo que está na normatização na lei mas sempre que a regulamentação ela não não vai ao encontro de desejos aspirações desejos a regulação ou o regulador é taxado como legislando e nós nunca fazemos isso até porque não temos competência para tanto eu vou não havendo outras observações em votação acompanho o voto do relator eu também voto com o relator eu voto com o relator e declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Paulo Afonso açúcar e bioenergia limitada e pela BP bioenergia tropical SA para que se autorize a cessão de energia da usina termoelétrica UTE tropical bioenergia para UTE Pedro Afonso no âmbito do mecanismo de cessão de energia de reserva solicito ao secretário-geral Carlos Eduardo que chame o próximo processo esse é o próximo e o último item de deliberação de hoje é o item 2 processo 48.500 0 0 7804 2022 dígito 49 assunto resultado da consulta pública número 63 de 2022 instituída com vistas acolher subsídios e informações adicionais referentes à proposta de orçamento anual da conta de desenvolvimento energético CDE de 2023 diretora relatora Agnes Costa informa que é um pedido de sustentação oral para este item obrigada a conta de desenvolvimento energético é um fundo setorial com o objetivo de prover recursos para o custeio de diversas políticas públicas do setor elétrico brasileiro a CDE possui como principal fonte de receita as cotas anuais pagas pelos agentes que suprem energia ao consumidor final mediante encargo tarifário incluído nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão TUSH e distribuição TUSH denominada CDE-Uso a partir da medida provisória 579 de 2012 convertida na lei 12783 de 2013 as fontes e os usos da CDE foram ampliados passando a prever possibilidade de receber recursos do Tesouro Nacional e assumir despesas e recursos antes consignados à reserva global de versão RGR e conta de consumo de combustível CCC o decreto 9022 de 2017 passou a regulamentar a CDE com base nas alterações legislativas por sua vez o submódulo 5.2 dos procedimentos de regulação tarifária pro RET definiu os procedimentos relativos à aprovação do orçamento e das cotas anuais pela ANEL e a gestão econômica e financeira pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE destaca-se ainda que os anos de 2020 e 2022 destaca-se que entre os anos 2021 e 2022 uma série de leis ampliou destinações e fontes de recursos para a CDE impactando a composição do orçamento na sessão de sorteio público ordinário número 48 de 2022 realizado em 5 de dezembro de 2022 o processo de definição do orçamento da CDE de 2023 foi distribuído à minha relatoria por meio da nota técnica que esse é o meu primeiro processo então foi o dia que eu tomei posse por meio da nota técnica número 215 SGT SRG SFF SRD ANEL de 28 de novembro de 2022 as superintendências de gestão tarifária de regulação de serviços de geração de fiscalização econômica e financeira e de regulação de serviços distribuidão distribuição de culpa consolidaram a previsão do orçamento de 2023 da CDE a ser submetido à consulta pública e recomendaram a definição provisória das cotas anuais de CDE a uso a serem recolhidas a partir de janeiro de 2023 até a aprovação definitiva do orçamento ato contínuo na 47ª reunião público-ordinária realizada em 13 de dezembro de 2022 a diretoria decidiu pela abertura da consulta pública por intercâmbio documental por 45 dias de 14 de dezembro de 2022 a 27 de janeiro de 2023 a fim de colher subsídios e informações adicionais para definir o orçamento e as cotas anais da CDE de 2023 e foi decidida ainda a realização de audiência pública ocorrida no dia 16 de janeiro de 2023 por meio da nota técnica 31 SGT SRG SFF SRD ANEL de 1º de março de 2023 após análise das contribuições as superintendências consolidaram a proposta de orçamento da CDE para 2023 é o relatório a sustentação oral será realizada pela senhora Natália Moura de Oliveira representante da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres abraço a senhora dispõe de até 10 minutos para tanto obrigada bom dia senhores diretores a todos os presentes eu gostaria de agradecer a oportunidade de em nome da Abrace trazer os nossos pontos de contribuição da consulta pública vou nos apresentar aqui para quem não conhece a associação a Abrace é uma associação de Grandes Consumidores Industriais de Energia Elétrica e na nossa base de associados nós temos indústrias dos mais diversos ramos de atuação antes de entrar aqui nas nossas contribuições específicas sobre a proposta de orçamento para 23 eu gostaria de propor uma reflexão de por que a Abrace investe tanta energia em discutir a CDE ano a ano a gente nota que nós somos uma das associações que mais participa desse tema e sempre representando os consumidores e olhando só para as cotas unitárias é muito tentador pensar que esse problema ele não é tanto da alta tensão quanto ele é da baixa tensão isso porque as cotas da baixa tensão elas são realmente superiores as cotas da alta tensão mas quando a gente coloca vê o contexto geral de que proporcionalmente a energia ela pesa mais nas contas da alta tensão do que na da baixa tensão a gente entende o por que disso então eu trouxe aqui um exercício verificando a participação da CDE o uso na receita arrecadada de consumidores regulados peguei informações dos processos tarifários de 22 e a gente consegue ver que tanto numa consumidora numa distribuidora do do submercado nordeste quanto numa distribuidora do submercado sudeste a participação para os consumidores da alta tensão industrial da CDE é maior do que a do do B1 residencial e eu trago essa reflexão aqui para dizer que os consumidores são todos parceiros na discussão da CDE é interesse de todo mundo a gente garante um orçamento que seja suficiente para pagar as contas mas que não anerem excessivamente os consumidores nosso primeiro ponto específico aqui diz respeito aos recursos da RGR na nota técnica a proposta era de considerar zero os recursos da RGR como recursos da CDE e nossa ponderação aqui é que existe um decreto que determina a transferência desse saldo da RGR ao fim do ano para compor os recursos da CDE o decreto ele traz uma exceção a essa regra que seria se já existia uma previsão de destinar esses recursos para empréstimos a distribuidoras designadas mas aqui a gente sabe que não seria o caso porque as distribuidoras designadas já foram todas privatizadas então quando a CCE justifica que não está prevendo nada de saldo da RGR para a CDE porque já prevê que vai precisar desses recursos para outras finalidades outros compromissos da RGR a gente entende que não existe esse espaço de discricionariedade e que isso precisaria ser considerado como recurso da CDE abatendo as cotas dos consumidores nosso segundo ponto aqui é um ponto de tempo a gente identificou que ao fim de dezembro foram transferidos recursos adicionais de multas e o BP de disponibilidade suplementares e isso não foi considerado então nós pedimos a consideração desse recurso adicional como recurso da CDE nosso próximo ponto diz respeito a tarifa social de baixa renda em 2022 a gente notou que esse item ele foi bastante superestimado em torno de 800 milhões e a gente entende que houve realmente uma dificuldade muito grande de prever quanto seria necessário para esse item porque houve uma mudança legislativa que determinou que todos todos os consumidores todos os inscritos no Cade Único que fossem aptos a receber esse subsídio fossem automaticamente inscritos e que isso criou uma incerteza muito grande sobre qual seria o número de beneficiários desse subsídio e para 2023 a gente está vendo que a proposta é semelhante ao que foi orçado em 2022 ou seja aquele valor bastante superestimado para 2023 a gente abraça e entende que o cenário é diferente então ao longo de 2022 todos os beneficiários aptos a receber esse subsídio que estavam lá no Cade Único já foram identificados e incluídos no subsídio e agora o que a gente espera é uma tendência de redução do rol de beneficiários isso porque o Cade Único está em processo de revisão no começo dessa semana foi anunciado uma redução do número de beneficiários do Bolsa Família exatamente pela identificação de famílias que não faziam mais jus aquele benefício a gente sabe que os critérios para o Bolsa Família e para a tarifa social são diferentes mas a gente espera também agora um movimento semelhante com a atualização do Cade Único de uma repercussão cadastral excluir algumas das famílias da tarifa social por não fazerem mais jus a esse critério de benefício além disso a gente também tem que ponderar que o desenho da tarifa social ele não é linear conforme uma família vai aumentando o seu consumo ela tem direito a descontos progressivamente menores e por isso nós acreditamos que quando você é que o aumento esperado de consumo para as famílias também não vai justificar esse valor que está sendo proposto para 23 por isso nossa contribuição aqui é de redução do valor orçado em 570 milhões nosso próximo ponto de respeito às fontes incentivadas esse subsídio tarifário que teve um aumento bastante significativo de um ano para o outro estamos verificando isso e nosso ponto aqui é que de acordo com o acompanhamento da evolução das instalações de geração realizado pela própria ANEL que está ali no Rally mais da metade das usinas renováveis previstas para entrar em 23 elas estão atrasadas e no caso da transmissão especificamente os descontos estão sendo calculados com base nos murchos contratados para 22 o que taraz uma incerteza se realmente vai se concretizar considerando toda a discussão que aconteceu ali na CP52 que falava exatamente de como reduzir essa incerteza então o nosso pedido sobre esse item é para uma reavaliação no montante dos descontos e desconsideração de pelo menos parte da entrada dessas usinas classificadas como atrasadas o último ponto que eu trago aqui diz respeito à fiscalização dos descontos tarifários quando a gente pensa em descontos tarifários agregando todos os itens que estão lá na CDE então os descontos na transmissão na distribuição e a baixa renda esse já é o maior item dentro da CDE então por isso a gente entende que é muito urgente que haja uma fiscalização se de fato os descontos estão chegando a quem deve recebê-los e não estão chegando a quem não deve recebê-los ao longo de 2019 e 2020 a Abrace fez um trabalho para tentar fiscalizar essa base de dados dos beneficiários nós identificamos diversas inconsistências que foram apresentadas a ANEL em discussões anteriores e o que a gente pede agora é que seja realizada a fiscalização dos descontos tarifários e com repercussão de devolução para a CDE de todos os descontos que se identifiquem que foram indevidos a gente sabe que houve um problema técnico com a base de dados aqui de parte da ANEL mas nós verificamos que ao fim de 2022 essas bases de dados já foram disponibilizadas ao público então nós entendemos que agora não existe mais nenhum empecilho para que essa fiscalização aconteça mas mais do que isso que os consumidores percebam a devolução dos recursos que foram pagos a mais pela CDE de forma indevida e agora nosso último ponto aqui é um ponto mais técnico diz respeito dentro da CCC ao desconto do ACR médio a CCC ela é um subsídio construído com base na ideia de complementar os recursos necessários para custear a geração dos sistemas isolados complementar o que vem das tarifas e ela é calculada exatamente assim então você apura o custo total da geração dos sistemas isolados a diferença entre o que está sendo arrecadado nas tarifas das distribuidoras e esse custo total vai para a CCC ou seja se eu arrecado mais nas tarifas das distribuidoras eu deveria reduzir o que está sendo arrecadado pelo subsídio da CCC no ponto de acesso de 23 a gente constatou dentro dos documentos uma inconsistência entre o montante de energia que está sendo usado para calcular o desconto do ACR médio que reduz a CCC e o montante considerado nas tarifas dos consumidores das distribuidoras essa inconsistência identificada ela foi identificada especificamente para as usinas já interligadas ao SIM mas que permanecem tendo direito ao reembolso da CCC e nosso pedido aqui é de compatibilização entre os montantes de energia dos processos tarifários e o desconto do ACR médio para a CCC para evitar a arrecadação de recursos a maior pela CCC considerando que isso já está vindo da tarifa dos consumidores é isso muito obrigada procurador Luiz Eduardo senhoras diretores senhora diretora muito obrigado a Brás pela sustentação oral doutor Elvio é muito importante essa participação da Brás e associações dos consumidores no debate aqui na ANEL esse é o foro adequado para tratamento dessas questões impugnar rubricas e tal e não o judiciário como tem como ocorreu já por duas vezes em relação a Brás em 2015 e 2019 tendo sido definido eliminar a minha visão perversa que afetaria todos os demais consumidores tanto é assim que o então o então presidente do STF ministro Luiz Fux ele deferiu um pedido uma pedido de suspensão de eliminar na STP número 853 ajuizada pela ANEL para suspender essa eliminar que afetava os demais consumidores beneficiava apenas os associados da Brás algo com o que não podemos concordar mas do ponto de vista administrativo sim aqui é a sede adequada e tenho certeza que a diretora relatora irá levar em consideração os argumentos trazidos pela Brás a gente desculpa obrigada Natália pela apresentação com certeza levando em consideração então trata-se do resultado da consulta pública número 63 2022 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para definir o orçamento anual da conta de desenvolvimento energético CDE de 2023 antes de chamar a apresentação técnica gostaria de registrar conforme mencionado aqui o meu agradecimento a todos os que participaram do processo da audiência pública e consulta pública por meio do intercâmbio documental em especial o que eu acharia muito legal de falar porque para mim foi meio inédito a participação dos conselhos de consumidores que se mobilizaram para participar e contribuir com o processo e aí eu fiz questão de deixar registrados esses agradecimentos no meu voto também mas claro das associações como a Brace que tem sempre trazido contribuições muito qualificadas ontem mesmo Natália eu fiz questão de ver a planilha da SGT analisando todos os pontos de vocês óbvio que a gente justifica o que considerou ou não considerou e aí do que você falou eu acho bem legal duas ponderações apenas eu vejo muito esse olhar que vocês trazem sobre a participação da CDE ou uso na receita recasada dos consumidores regulados que é maior na alta tensão do que na baixa tensão mas assim isso também é de alguma forma mais evidente porque são mais intensivos em energia e usam mais do nosso sistema então assim eu acho que seria estranho se não fosse assim mas eu consigo entender que por isso na linha do que vocês defendem isso representa também mais em termos de despesas associadas ao insumo de energia elétrica e a gente tem que ter atenção a isso com certeza e a outra que eu achei muito interessante é sobre esse trabalho de fiscalização de bases de dados eu acho que a ANEL tem feito um trabalho consistente eu tive essa semana lá no Ceará com o pessoal lá da Federação da Indústria do Ceará da FIEC hoje a quantidade de ferramentas que a gente tem para criar ou testar a consistência de bases de dados que existem então assim a gente tem acho que sempre esse dever de ficar correndo atrás para aperfeiçoar esses instrumentos então eu agradeço realmente por essa observação então agora eu passo a palavra ao especialista de regulação da SGT André Walter Feil e agradeço a todos e de todas as áreas que participaram na construção desse orçamento e na análise das contribuições para fazer então uma apresentação sobre o resultado da consulta pública Bom dia a todos diretora Agnes relatora senhores diretores eu vou tentar ser breve não utilizar as duas horas até o almoço o assunto é longo CDF são muitos temas dentro mas a mensagem muitas vezes vai ser telegráfica considerando que a gente já passou por uma abertura de consulta pública teve apresentações na própria audiência pública que foi realizada então mas no final o que precisa sem deixar bem claro aqui é dos movimentos do orçamento quais são os principais fatores que estão fazendo eventualmente aumentar ou reduzir sejam cotas ou orçamento e principalmente a questão da CDE um destaque para a CDEGD que vai estar envolvido que é um aprimoramento que fique claro é uma novidade que está sendo proposta então vamos lá então se trata aqui do debate do orçamento das cotas anuais da CDE resultados da CP63 destacar aqui que foram recebidas 111 contribuições 33 agentes contribuíram para essa consulta pública sendo que 26 contribuições foram consideradas aceitas mais 18 parcialmente aceitas e aquelas que não foram aceitas na sua maioria estão relacionadas a aspectos relacionados a política pública em si em especial quanto tem um pleito comum principalmente conselhos consumidores das federações de indústria de que essas políticas públicas fossem custeadas então com o recurso do orçamento geral da União isso foge ao escopo então por isso não foram aceitas mas fica para uma reflexão e para uma atuação da ANEL junto ao poder concedente ao legislativo de eventual defesa ou não conforme a sua consciência e contribuição da ANEL vamos lá eu já apresento aqui de pronto o orçamento a parte das despesas previstas a gente apresenta aqui desde 2021 destacado em cinza a proposta final para 2023 logo ao lado o que tinha sido apresentado na abertura da CP também variações entre a CP e a proposta final e variações da proposta final em relação ao ano anterior o destaque aqui a gente vai ver que tem um orçamento total da ordem de 35 bilhões no total as principais do ano sem restos a pagar então ela é conservadora então ela considera zero e de certa forma considera do outro lado havia uma previsão de saldo previsto eu vou detalhar mais à frente mas enfim os restos a pagar são da ordem de 1 bilhão de reais isso impacta o lado das despesas aqui as outras variações universalização a gente não teve variação porque a gente segue o orçamento proposto pelo Ministério Minas e Energia e embora a gente receba várias contribuições no sentido de rever esse número a gente fica limitado aquilo que foi proposto pelo MME e claro o MME tem a sua flexibilidade de eventualmente aprovar um ou outro contrato que naquela discussão dele originalmente lá que ocorre no início do segundo semestre de cada ano e que ele não tenha considerado mas é uma atribuição do gestor do programa e não da ANEL a ANEL coloca para o orçamento da CDE aquilo que foi solicitado pelo Ministério tarifa social de baixa renda em relação a CP a gente percebe um aumento de 101 milhões de reais pegando o gancho aqui da contribuição da Abrace a gente revisitou a gente já tinha sinalizado que iria revisitar esse número no entanto o que acontece em janeiro de 23 o valor mensal se a gente repetisse ele para o ano todo de 23 a gente já chegaria num valor da hora de 5.3 bilhões de reais então a SRD que colaborou com a gente nesse pleito partiu desse número e claro de outro lado existe uma pressão de revisão de cadastro bem como tem uma uma um grupo de famílias ainda supera 10 milhões de famílias que ainda é um potencial de entrada no programa então é difícil ponderar esses fatores então o que foi proposto pela pela SRD é com base nesse valor de janeiro de 23 considerar-se simplesmente a atualização pela inflação que seria o reflexo do aumento das tarifas então a gente não considerou qualquer projeção de mercado adicional então de certa forma é uma projeção conservadora e que sujeita alguma volatilidade porque tem uma certa tem uma incerteza aí pro ano seja do cadastro de um lado seja de entrada de novas famílias é pela por ainda ser possível cadastrar mais famílias é carvão mineral nacional um aumento de 285 milhões em relação a proposta da CP aqui essencialmente foi a discussão do reembolso de carvão associado à exportação de energia se não me engano associado ao agente diamante enfim foi considerado isso esse esse custeio de carvão mesmo que a energia seja destinada à exportação conforme uma decisão que teve da diretoria num processo específico quanto a CCC dos sistemas isolados foram revisitados a a previsão considerando uma série de contribuições recebidas muitos sistemas novos sistemas menores que estão distribuídos em várias regiões sistemas isolados seja microsistemas enfim e os principais os principais pontos que fizeram esse aumento de um lado é um custo adicional associado ao controle de frequência em Roraima também no sentido de aumento consideração de novas fiscalizações que foram encerradas e de outro lado no sentido negativo uma revisão do dado de subrogação que reduziu a previsão de subrogação então no resultado total da CCC são 12 bilhões previstos para o ano de 2023 quanto quanto a contribuição da BRAS no aspecto da CCC e da compatibilização entre montantes do processo tarifário com com o que está no reembolso da CCC a previsão de reembolso da CCC a gente só destaca que embora possa eventualmente ocorrer um excesso de arrecadação no nível tarifário local por considerar um montante diferente ou maior de energia de sistemas isolados no processo tarifário existe mecanismo no próprio processo tarifário que essas diferenças no ano seguinte por meio de CVA eles retornam e retornam ao consumidor local essa diferença não é uma comunicação com a CCC do outro lado quando a gente faz a previsão da CCC a gente busca fazer a previsão com os dados melhores dados disponíveis então a gente utiliza todo o estudo do NS e da IP da CCE enfim para identificar qual a necessidade de reembolso para os montantes previstos por esses agentes muitas vezes no processo tarifário a gente ainda não tem disponível quando a gente utiliza no processo tarifário essas informações e acaba utilizando uma informação de montante de contrato mas mais uma vez no processo tarifário existe mecanismo que ajusta a realidade no ano seguinte então não caberia esse ponto levantado pela Abrax quanto aos descontos tarifários na distribuição e na transmissão eu vou utilizar um gráfico adicional aqui no gráfico a gente destaca a evolução dos subsídios tarifários na distribuição a gente percebe que praticamente se manteve no mesmo patamar entre 2022 e 2023 e o que acontece aqui em 2023 como já tinha sido sinalizado lá na abertura da CP existe o fim da concessão de descontos para subclasses rural cooperativa eletrificação rural água esgoto saneamento serviço público de irrigação frutos lá dos decretos que estão listados então a partir do processo tarifário de cada empresa em 2023 não haverá mais repasse de recursos para essas distribuidoras zerou esse desconto né então e de outro lado a gente tem aumentos na distribuição principalmente de fonte incentivada que vai tomando esse espaço a gente revisitou essa previsão de descontos tarifários também considerando uma nova projeção de crescimento de mercado lá pela ONS conforme sugestão da Abrace a gente estava usando 3,4% para o ano 2023 voltando para 2,7% além de atualizações de previsão de IPCA no lado da fonte incentivada de transmissão a gente percebe a gente percebeu um crescimento forte de 1,8 bi para 2,4 bi algo semelhante que já tinha acontecido no ano anterior né isso está diretamente associado ao maior número de outorgas emitidas por conta do fim do desconto e o prazo de entrada em operação das usinas mas a gente destaca aqui e já adianto que a gente manteve o número proposto na abertura da CP pelos seguintes fatores se a gente reavaliou os números a gente identifica que seriam agregadas pelo menos 122 usinas para o ciclo 23 e 24 e isso pressionaria para aumentar os descontos mas do outro lado como a Abraça colocou tem toda a dificuldade do cumprimento dos cronogramas de entrada em operação e mais que isso repercussão nos custos nos contratos de uso de sistema de transmissão que há uma discussão para postergação desses custos lembrando que o desconto ocorre a partir do momento que o custo começa a ser cobrado e não da entrada em operação dozinho então se houver postergação do custo pode deslocar mas ainda existe incerteza de como isso vai ser tratado então dada essa pressão de um lado maior número de usinas de outro uma incerteza de postergações de custo a opção da SGT foi manter a projeção da abertura da CP vamos lá seguindo voltando aqui para o quadro total das despesas a gente já passou por os principais itens então a gente tem uma variação total se a gente fosse olhar só a CDA uso de 1.5 bi e fazendo um exercício enfim fazendo um exercício aqui lembrando que a gente colocou o primeiro o slide mostrava a CDA comparando com 22 com aquilo que foi aprovado mas a gente teve um movimento que foi a entrada da CDA letrobrasa no passado se a gente fizesse exercício de colocar a CDA letrobrasa no passado que foram 5.2 bi a gente tem uma variação em relação ao anterior de 2,4 bilhões uma queda de 2,4 bilhões no orçamento ou seja em torno de menos 6,4% isso é um sinal de que tem menos recursos movimentando claro na CDA mas como a gente está na despesa alguém está recebendo menos recursos e aqui em específico quem está recebendo recursos fica mais evidente deixando de receber recursos fica mais evidente é o conjunto geral de consumidores cativos por conta da redução da CDA letrobrasa e isso a gente vai ver lá na frente tem um impacto também tarifário a gente destaca que é da hora de 2,2% já esperado da CDA letrobrasa esse ano nos processos tarifários aqui a gente falou dos elementos da CDA uso vamos falar agora um pouco da CDA GD aqui está citado como CDA TE são 702 milhões é o mesmo valor que estava previsto para ser pago em 2023 e como que ele vai ser pago a partir dos processos tarifais de cada distribuidora vai ser incluído um subsídio para cada distribuidora com base no processo que foi feito de regulamentação da GD tem uma previsão que foi disponibilizada e excepcionalmente para o primeiro ano essa previsão vai ser adotada para repassar para as distribuidoras então cada uma tem uma data de processo tarifário e o valor conhecido para 2023 o valor para 2023 é bem conhecido então a gente já sabe de antemão que a despesa da CDA para 2023 são 702 milhões de reais de subsídio da GD vamos seguir aqui então isso do ponto de vista das despesas eu trago aqui um gráfico para mostrar assim de forma mais visual para onde está indo os recursos da CDE como um todo aqui a gente destaca a CCC como principal destino depois descontos foram incentivados foram destacados aqui que já chegam a quase 30% da movimentação total da CDE e o baixa renda 16% AGD e a compensação propiciada pelos recursos da Eletrobras 2% cada isso aqui é para dar uma visão geral da destinação dos recursos da CDE vou passar agora a falar um pouco sobre efeitos das novas leis foi citado no relatório da diretora que uma série de legislação nova foi em 2021 e em 2022 foram elaboradas e isso impactou a CDE seja lá em 2022 por exemplo a lei 14203 da tarifa social que criou o cadastro automático a gente identifica que lá em 21 para 22 teve uma variação total de 1.8 bi e associado ao cadastro automático seriam 1.5 bilhões que é estimado de efeito dessa nova legislação quanto a lei 14.146 uma série de benefícios principalmente lá para as distribuidoras da região norte seja de repasse de custos de sobrecontratação na Amazônia pagamento da energia de sistemas isolados para o Pará flexibilização de perdas no Amapá entre outros benefícios que foram concedidas nessa lei a gente da variação que aconteceu na CCC de 3.6 bi ano passado que havia sido fortemente influenciada pela questão dos preços combustíveis quase 1 bilhão foi associado a essa nova legislação esses novos benefícios para as distribuidoras de sistema isolado quanto a lei 14.120 aqui a gente trata da foi definido um prazo final para a entrada de novos geradores com direito a desconto fonte incentivada e por conta dessa definição de prazo e a movimentação e de certa forma uma corrida para conseguir as outorgas teve um impacto da ordem de 2.2 bi de fonte incentivada a variação ano passado do subsídio de distribuição e transmissão foi da ordem de 2 bilhões até inferior ao efeito da fonte incentivada porque também a gente tinha um movimento do rural água e esgoto reduzindo então o efeito dessa nova legislação suplantou inclusive a questão da redução dos descontos do rural água e esgoto saneamento um ano para frente a gente teve mais duas leis emitidas uma relacionada a subsídios para pequenas distribuidoras não são cooperativas com impacto de 72 milhões no orçamento agora em 23 e a CDRGD com 702 milhões junto com o efeito acumulado do ano anterior a gente estima que o efeito o impacto dessa nova legislação de 21-22 é da ordem de 5.6 bilhões de reais no orçamento de 23 agora eu trago do outro lado a parte das receitas como que a gente vai fazer frente a toda aquela despesa citada que é da ordem de 35 bilhões que está citado logo acima também fazendo o exercício aqui da da eletrobrasa a gente tem essas movimentações de variação primeiro que eu vou abordar aqui é a questão do saldo em conta e trago novamente a questão do resto a pagar eu tenho um slide específico aqui visando esclarecer esse ponto então na abertura da CP foi considerado um resultado final líquido de certa forma ao final de 22 de 776 milhões de reais quando a CC apresentou essa previsão ela tinha dados realizados até setembro de 22 e a CCE adota ela faz uma projeção muito sempre conservadora como eu citei lá no início por exemplo restos a pagar ela considera que não vão existir praticamente restos a pagar que todas as despesas vão ser pagas naquele ano então de certa forma aqui era uma expectativa de saldo em conta com o pagamento total das despesas de 22 e anos anteriores mas acontece que a gente tem uma série de elementos que não foram quitados por uma série de razões em 22 então listados nessas duas tabelas a informação da CCE o que leva a identificar um resto a pagar de 1.1 bilhão de reais praticamente sendo que a gente pode ver nas tabelas que o programa luz para todos é responsável por 550 milhões de um lado na CDE e as subrogações 320 milhões do lado da CCC ambos os itens estão associados a contratos que estão em execução não é uma apropriação simplesmente de orçamento não executado mas sim eles já estão rastreados por contratos que devem ser executados então são restos a pagar efetivos aqui e daí o que acontece do lado da disponibilidade em caixa como não teve esse pagamento de 1 bilhão a gente enxergou um saldo em caixa disponível de 2.28 bilhões de reais dinheiro disponível em caixa em 31 de dezembro então quando a gente vai para a nossa tabela a gente abriu isso explodiu aquilo que vai ser despesa que são os restos a pagar a gente jogou para a tabela de despesas e na parte de receitas a gente considerou a disponibilidade em caixa deduzida do resto a pagar enfim saldo em conta não na verdade a gente considerou saldo total em caixa e do outro lado a gente considerou a despesa então o efeito líquido de disponibilidade é de 1.2 1.3 bilhões de reais e não aqueles 776 milhões que foi a projeção inicial da 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 CCE bom seguindo a gente teve alteração ainda quanto a receitas de P&D aqui essencialmente é uma fiscalização que está em está em curso e que tem uma expectativa de entrada de recursos de 165 milhões então essa foi a alteração no P&D o BP e multas não houve alteração porque são os valores que estão no orçamento público e e do lado ainda a gente tem lá nos aportes eletrobras a gente atualizou o número lembrando que aquilo que sai de subsídios da eletrobras lá nas despesas eles são custeados exatamente com esse valor do aporte que está previsto para acontecer ao final de abril as cotas de CDA-GD também a receita que está prevista aqui para 23 é o valor exato que está previsto de despesas logo o que sobra para ser arrecadado junto aos consumidores de cotas CDA-Uso é o do orçamento total dos 35 bilhões menos todas as outras receitas disponíveis então é o que falta para o consumidor contribuir com a cota CDA-Uso que é aquela que já era conhecida anteriormente então a cota total da CDA-Uso para 2023 em torno de 28,9 bilhões de reais ela está caindo um pouco em relação a CP pela movimentação de todos esses itens e uma queda de 4,5% em relação ao valor de 2022 enfim dessa parte aqui das receitas a gente falou das despesas das receitas a gente chegou nos valores de cotas as cotas CDA-Uso que devem ser arrecadadas de todos os agentes que comercializam energia e todos os consumidores acabam contribuindo com isso e as cotas da CDA-GD que vão acabar repercutindo apenas para as distribuidoras porque esse custo recai aos consumidores cativos então a gente precisa buscar definir o rateio agora desses valores e garantir que esse recurso flua para a CDA no ano de 23 quanto a CDA-Uso a regra já é conhecida a gente manteve o mesmo procedimento está todo definido em PRO-RETE basicamente a gente faz o rateio observando uma diferenciação entre regiões geográficas e entre níveis de tensão e considera o mercado de cada distribuidora e cada agente ser distribuidora inclusive transmissora é a carga de cada um associado aos consumidores cativos e livres e faz esse rateio ao final a gente mostra os impactos dessas cotas CDA-Uso então todas as distribuidoras começam começariam a pagar em janeiro e pagam de janeiro a dezembro essas cotas todas começam ao mesmo tempo para o período de janeiro a março o valor foi definido provisoriamente na abertura da CP logo para o montante remanescente de abril a dezembro a gente pega a diferença para chegar no total de 28.8 bilhões de reais e agora a gente vai apresentar aqui a proposta de a novidade o aprimoramento quanto a cota CDA-GD que é conforme solicitação do relator logo na abertura a gente deveria estudar a questão de concatenar essas cotas concatenar quer dizer as distribuidoras começariam a pagar as cotas a partir do seu respectivo processo tarifário e a questão era avaliar se isso seria possível para o caso da cota CDA-GD para este ano também esse ponto foi objeto de contribuição de um agente que já havia apresentado inclusive na CP do regulamento da CDA e dos reflexos nas componentes tarifários enfim concatenação a gente tem a sinalização de que precisa para a CDA-GD 702 milhões de reais para o ano de 2023 se a gente fizesse a proposta da abertura que é idêntica seria idêntica a cota CDA-Uso então todas as distribuidoras começariam a recolher a partir de janeiro ou no caso da CDA-GD a partir de abril porque a gente não definiu cota provisória e teria que arrecadar então 702 milhões proporcional ao seu mercado e levando em consideração ainda a diferença regional e as diferenças de nível de tensão no caso nos processos tarifários a cobertura tarifária que a gente considera lá para compor a receita e gerar as tarifas seria idêntica a essa cota então é diretamente relacionada a 702 milhões de reais no entanto a gente sabe que essa despesa anual não é de 702 milhões essa despesa está associada simplesmente a um fluxo de repasse da CDA distribuidoras então isso ia gerar uma exposição para as distribuidoras exposição financeira porque a cobertura estaria abaixo da necessidade então acaba-se acumulando uma CVA por conta de um descasamento temporal dessa cota ou da cobertura da cota e da cobertura e também a cobertura e pelo fato da cobertura ser insuficiente não atingir a necessidade de recursos que supera 1.4 bilhões é a projeção para o ano 2023 então isso gera custos financeiros tanto para o consumidor como gera uma exposição financeira para as distribuidoras no lado à direita a gente mostra a visão da CDA por exemplo como que seria o fluxo e eventual saldo acumulado observando essas cotas simultâneas todas começando a recolher ali em abril então a gente acumularia um saldo até julho porque todos começaram a recolher a cota no entanto quem começou a receber recursos foi num primeiro momento Light Enel e depois vai agregando todas as distribuidoras até o final do ano então os 702 milhões ia acumular uma parte até o meio do ano depois começaria a decrescer esse saldo e se esgotaria ao final de dezembro os 702 milhões previstos mas a gente vê a diferença bem à direita da coluna azul que é o repasse do subsídio tarifário ou seja a despesa real que ocorre versus a arrecadação das cotas ou seja e as cotas são a cobertura a gente vê um descasamento então isso isso gera então um problema aí de exposição financeira e de indicação de custos aí de CVA depois para os consumidores a proposta alternativa que está sendo apresentada então é de concatenar e o recolhimento então começa a partir do processo tarifário para garantir os 702 milhões a gente fez um exercício então para definir qual seria a cota necessária para colocar para ser distribuída entre as distribuidor entre todos a gente distribuição e os 702 milhões resultam em uma cota anual de 1,52 bilhão lembrando se cada uma acaba sendo uma cota plurianual ela paga uma parte em 2023 que vai garantir a arrecadação de 702 milhões mas a gente já conhece que em 2024 a parte remanescente vai ser recolhida pelas distribuidoras então a gente já leva um pedaço de recurso para o ano seguinte isso reduz então a incidência da CVA vai ter só um resíduo de CVA que é a diferença proata lá da cobertura e e a data de pagamento da cota deixa eu só mostrar aqui o gráfico à direita embaixo seria o fluxo na visão da CDEGD no caso de concatenação a gente a gente parte por exemplo em abril já definiu cotas para Light teria definido Light Enel Rio e CPFL Santa Cruz a contribuição delas supera o recurso que vai ser destinado a elas porque não é diretamente relacionado e assim vai acumulando a gente vê que é possível chegar ao final de dezembro 23 pagando então os 702 milhões mas a gente utilizaria como a curvatura está para baixo um pouco por algum tempo um pequeno recurso da CDEU o que é possível porque todo recurso movimenta dentro da CDEU então até o final do ano esse recurso é devolvido e se não fosse devolvido ele ia ser contabilizado de forma que no ano seguinte não haveria a comunicação inadequada entre consumidores livres e cativos o que a gente precisa destacar aqui da concatenação as vantagens elimina então os custos financeiros para os consumidores ou seja não vai incidir Selic em todo o saldo de CVA que vai se acumulando a concatenação permite que a gente repasse os custos aos consumidores no momento mais próximo ao de sua origem em muitos casos a gente deixasse na forma usual às vezes uma distribuidora de final de ano estaria ainda pagando recolhendo seus consumidores os consumidores estariam pagando despesas de 23 lá em 2025 então se a gente antecipe com catena essa repasse aos consumidores é mais imediato terceiro ponto reduz a exposição financeira de distribuidoras principalmente com reajuste no segundo semestre onde se potencializa esse efeito e um elemento bem importante contribui para uma melhor estabilidade tarifária pois reduziria os impactos cumulativos na tarifa ou seja a gente sempre vai ficar olhando só um econômico e não um econômico mais uma CVA e muitas vezes o erro do econômico do ano anterior pode resultar em uma CVA muito maior então eu vou mostrar um exemplo aqui que guarda alguma relação de proporção com os números atuais por exemplo eu vou mostrar aqui cotas simultâneas para uma empresa com processo tarifário em agosto cotas simultâneas ou seja ela começou a pagar a CDE agora em abril a gente fixaria a CDE GD a partir de abril ela começa a pagar até dezembro assim como todas as outras distribuidoras em janeiro de 24 após a aprovação do orçamento para 24 esse valor é revisto com as necessidades para 24 e ela começa a pagar uma nova cota entre janeiro e dezembro de 24 então jogando agora a questão da cobertura a cobertura até a data do processo tarifário de agosto em agosto a cobertura foi zero a partir de agosto a cobertura seria igual a cota aprovada de 23 proporcional aos 702 milhões e que se estende até julho de 24 e no ano seguinte eu adoto a cobertura do ano de 24 e isso segue o que a gente tem num primeiro momento para o processo tarifário de agosto de 23 a gente já teria uma cva acumulada de 3 meses não pegou o quarto mês ali porque é um detalhe da cva que ela para 30 dias antes e isso acaba jogando para o ano seguinte e para o ano seguinte a gente tem amarelo também o que a diferença de cva o que seria jogado para cva então a gente tem num primeiro momento o grupo vermelho sendo lançado na cva em 23 e depois todo o grupo amarelo sendo jogado para cva de 24 o que que aconteceria do ponto de vista do consumidor da tarifa final a gente teria esses movimentos no primeiro ano como é esperado chegou esse custo novo ela teve um impacto tarifário em agosto 23 e daí em 24 por não ter sido o consumidor não não foi repassado ao consumidor todo o custo associado a 23 e recaiu na cva de 24 ela se soma a nova cobertura de 24 então amplifica o impacto tarifário para o consumidor no caso das cotas concatenadas a gente tem então a distribuidora fazendo o pagamento a partir do processo tarifário e daí no processo tarifário de 24 ela começa a pagar a nova cota associada aos custos de 24 a cobertura tarifária vai coincidir então não existe acaba não tendo praticamente uma cva então o que a gente tem o impacto tarifário o movimento ali não desloca o custo não tem esse deslocamento temporal de custo entre 23 e 24 e assim segue é importante destacar que os custos da cda-gd tendem a ser crescentes né então é difícil a gente ver um impacto depois de redução a não ser que tenha algum movimento de mercado alguma coisa assim vamos lá para o último slide esse assunto da concatenação é difícil de trazer aqui de uma forma bem prática mas eu espero ter tido algum sucesso pelo menos vamos lá mas de repente né doutora Agnes confiar né vamos lá variações e impacto tarifário eu vou trago aqui então uma visão de custo unitário da cda-uso tabela maior a gente teve uma queda em geral para o sul-sudeste centro-oeste lembrando a cota está caindo 4,5% por conta dos fatores regionais e de nível de tensão a gente espera então que se potencialize o efeito no sul-sudeste e a gente observa ali as variações de menos 4,1% no baixo tensão no sul-sudeste na cda-uso e de menos quase menos 12% no alto tensão do sul-sudeste no lado no norte e nordeste pelo efeito da diferenciação regional a gente tem um acréscimo de custo embora seja um acréscimo de 2,50 reais já representa um aumento 6,7% da despesa que era considerada na tarifa dela para cda-gd a gente eu não estou aqui na tabela mas o o custo unitário no baixo tensão no norte e nordeste são 3,09 reais que está sendo proposto e no sul-sudeste centro-oeste no baixo tensão 6,57 cda-uso a gente vê ali 85 reais no baixo tensão do sul-sudeste e 40 reais no norte e nordeste os impactos tarifários da consideração dessas cotas desses custos unitários na tarifa estão destacados na tabela à esquerda a gente tem a cda-uso variando 0,35% no norte e nordeste no baixo tensão menos 0,55% no sul-sudeste centro-oeste a cda-gd lembrando que a base de rateio dela é apenas o mercado cativo tem um impacto de 0,43% no nordeste e quase 1% no sul-sudeste centro-oeste e o total somando somando os dois efeitos 0,78% no norte e nordeste os cativos devem perceber esse aumento e os cativos no sul-sudeste centro-oeste devem perceber um aumento da ordem de 0,42% e lembrando ainda que eu falei da CDE eletrobras lá no início pode ser agregado ainda mais 2,2% de impacto de alguma rubrica associada à CDE então esses seriam os impactos tarifários esperados finalizando só lembrar os números aqui a gente está encaminhando para um orçamento da ordem de 35 bilhões de reais com cotas anuais da CDE uso com recolhimento dentro do ano de 23 de 28,9 bilhões e cotas anuais da CDE GD recolhidas de forma concatenada de 1,52 bilhões que garante uma arrecadação daqueles 702 milhões previstos para o orçamento de 23 bom seriam essas as considerações eu fico à disposição para esclarecimentos e tudo mais obrigada André eu sou uma pessoa meio impaciente eu falo ai meu Deus mas assim eu acho que é uma excelente prestação de esclarecimentos para a sociedade acho que de todo o trabalho que vocês fizeram inclusive porque você detalhou bem tanto a parte das despesas quanto das receitas e fica o registro para quem se interessar e entender como funciona o orçamento da CDE então vamos lá para a conclusão acho que o André já passou bem pela parte analítica do orçamento então pode colocar na conclusão por favor no final é lá na minha conclusão está o meu voto isso tudo aqui o André já explicou conclução então assim após amplo processo de participação social chegamos à definição do orçamento da CDE de 23 que em síntese resulta em um total de gastos de 34.9 bilhões de reais sendo a principal fonte de receita as cotas anuais da CDE uso no valor de 28.8 bilhões em relação aos valores de 22 estima-se um aumento de 9% nas despesas totais do orçamento anual e redução de 9.5% nas cotas da CDE uso conforme informado anteriormente esse aumento observado nas despesas totais se relaciona principalmente à inclusão das rubricas de subsídio à geração distribuída conforme lei 14.300 de 2020 e da compensação aos consumidores cativos associada à descotização dos contratos de garantia física introduzida pela lei 14.182 de 2021 que trata da desestatização da Eletrobras essas duas despesas possuem fonte de recurso específica e que também integram o orçamento anual a primeira a ser coberta com a arrecadação da CDE-GD junto aos consumidores cativos e a segunda coberta pelos aportes anuais a serem realizados pela Eletrobras da abertura da consulta pública para o resultado mantém-se como principais despesas do orçamento anual os valores da CCC descontos tarifários na distribuição tarifa social e descontos tarifários na transmissão juntas essas rubricas equivalem a 84% do total da proposta de orçamento a queda nas cotas anuais da CDE-Uso justifica-se pela indicação do saldo ao final do exercício e aumento da previsão de arrecadação das cotas de UBP e de recursos de P&D e eficiência energética os quais abatem a necessidade de arrecadação de recursos junto aos consumidores importante destacar mais uma vez assim como fiz na abertura da consulta pública que ao longo de 2021 e 2022 foram aprovadas diversas leis que ampliaram destinações e fontes de recursos para a CDE-R repercutindo na composição do orçamento a hora em discussão eu não vou passar todas as leis pode passar o parágrafo de 68 69 70 71 72 então assim passei todas as leis de 21 a 22 que foram acrescentando vários usos principalmente usos algumas fontes mas principalmente usos na CDE o impacto da nova legislação no orçamento da CDE para 23 é de cerca de 5.64 bilhões conforme a estimativa da SGT não me compete e nem a agência adicionar ou excluir despesas em dissonância à legislação que rege a CDE não obstante não posso me furtar de observar conforme amplamente trazido pelos consumidores na audiência pública que realizamos neste processo que muitas despesas estão longe de conseguirmos caracterizar como razoáveis desde 2017 se observa um grande esforço no setor de se dotar os encargos setoriais em especial a CDE de transparência focalização e eficiência cabendo-nos neste contexto reconhecer a evolução nesse sentido refletida na edição do decreto 9022 de 2017 além do consistente trabalho realizado pelo Tribunal de Contas da União por meio do processo TC 032 91 barra 2017 traço 1 com quanto possa ser sempre argumentado que políticas públicas mesmo que sejam para o desenvolvimento ou inclusão energética deveriam ser custeados pelo orçamento geral da União fato não se pode negar o papel que os encargos setoriais desempenharam historicamente no Brasil para viabilizar fontes de energia e redução de desigualdades energéticas mas olhando para quais foram os nossos desafios do passado e quais são os nossos desafios do presente e futuro ouso opinar que eles mudaram substancialmente nos últimos 20 anos mais ou menos o tempo de existência da própria CDE de lá para cá a CDE custou boa parte do esforço de universalização do acesso no Brasil por meio do programa Luz para Todos e ainda a última milha de eletrificação que é o maior desafio para os países em desenvolvimento por meio do programa Mais Luz para a Amazônia não inclui aqui mas é evidente que a tarifa social também além disso por meio da CCC ainda a maior despesa do orçamento da CDE verifica-se um esforço consistente de trazer as mesmas condições de prestação de serviço elétrico a regiões menos ou mais recentemente interligadas ao sistema interligado nacional com todos os desafios que essa prestação de serviço possa representar já em termos tecnológicos 20 anos atrás a realidade do setor elétrico no Brasil e no mundo era outra os empreendimentos de geração de energia eram muito grandes caros lentos para serem construídos e no Brasil predominavam nessa linha as grandes hidrelétricas e poucas grandes termoelétricas nós tínhamos acabado de passar por uma crise de abastecimento de energia elétrica o traumatizante racionamento assim viabilizar novas fontes de energia diversificar a matriz era necessidade premente e encargo setorial para incentivar fontes fazia parte do desenvolvimento energético do país não preciso nem dizer como isso associado a políticas públicas como inicialmente o programa de incentivo a fontes alternativas o PROINFA e depois os leilões de energia de fontes alternativas de reserva de reserva de capacidade e ainda os incentivos regulatórios a micro e mini geração distribuída lograram um êxito em viabilizar diversas fontes e tecnologias de forma competitiva propiciando aos consumidores colher os frutos de seu esforço em termos de energia elétrica diversa e muito limpa a preços e em quantidades invejáveis no mundo mas considerando a maturidade que todas essas tecnologias atingiram começamos a ouvir com mais eloquência que os consumidores não consideram mais razoável manter um incentivo a essas tecnologias às suas expensas neste sentido sempre honrando o passado reconhecemos a importância de determinadas políticas públicas para o desenvolvimento de fontes e tecnologias mas não posso deixar de registrar que é preocupante a proporção que os subsídios destinados às mesmas fontes e tecnologias vem alcançando ao longo dos anos com impactos diretos no orçamento da CDE e para ser ainda mais específica no bolso do consumidor de energia elétrica considerando-se que as despesas e receitas da CDE são criadas alteradas e extintas por lei só me resta fazer coro aos expositores da audiência pública realizada em 16 de janeiro deste ano que chamaram a atenção para a relevância e urgência de que seja reavaliada a pertinência das despesas da CDE por aqueles que diferentemente da ANEL possuem competência para promover alterações legislativas não obstante enquanto órgão regulador entendo que é nosso papel chamar a atenção para essa elevação anual nas despesas cobertas pela CDE e para o quanto isso tem impactado as tarifas de energia elétrica e a capacidade de pagamento dos consumidores é o voto em discussão ah eu tenho que ler o dispositivo desculpe leia por favor está aí o dispositivo vou ler a partir da tal análise e das considerações apresentadas no processo 4850000804202249 voto por aprovar o orçamento anual da conta de desenvolvimento energético de 2023 no valor total de 34,986 bilhões que inclui o plano anual de custos PAC da conta de consumo de combustível CCC de 2023 no valor de 12 bilhões os custos administrativos financeiros e tributários CAFTE da câmara de comercialização de energia elétrica CCE com a gestão financeira de fundos setoriais no valor de 8,892 milhões as cotas anuais CDE a serem pagas pelos agentes de distribuição e transmissão de energia no valor de total de 28,87 bilhões e as previsões para os demais usos e fundos da CDE definidos no artigo 13 da lei 10.438 de 2002 2. Definir os custos unitários da CDE a uso e CDE GD 2023 por região geográfica e nível de atendimento aplicáveis às unidades consumidoras conectadas às instalações de transmissão e distribuição de energia conforme a minuta de resolução homologatória em anexo 3. Fixar cotas anuais e mensais da CDE a uso de 23 para as competências de abril a dezembro das concessionárias de distribuição de energia conforme a minuta de resolução homologatória em anexo devendo ser pagas até 10 do mês de competência 4. Fixar as cotas anuais da CDE GD de 23 das concessionárias de distribuição de energia conforme a minuta de resolução homologatória em anexo a serem consideradas como cobertura tarifária nos processos tarifários de 23 5. Definir que o recolhimento das cotas mensais da CDE GD pelos agentes de distribuição será realizado de forma concatenada a cobertura tarifária em 2 décimos devendo ser pagas até o dia 10 do mês seguinte a competência tendo início a partir do processo tarifário de 23 e 4. Fixar os valores das tarifas aplicáveis às unidades consumidoras conectadas às instalações de transmissão da rede básica vigentes do período de janeiro a dezembro de 23 conforme a minuta de resolução homologatória em anexo Agora sim é em discussão Primeiro, cumprimentar a diretora Agnes pelo voto não é uma tarefa fácil mas eu acredito que conseguiu apresentar todos os contornos de o que vai ser o orçamento da CDE e desde logo também registrar como está no final do seu voto na parte da conclusão que eu lido ainda há pouco que eu também faço coro quanto à necessidade de ser avaliada a pertinência de determinadas rubricas no orçamento da CDE é complicado porque é tudo previsão legislativa então a agência não tem qualquer grau de discricionariedade para arbitrar onde que eventualmente seria alocada aquela despesa tem simplesmente que fazer a avaliação de quanto que vai ser aportado e de onde obter e dito isso é frustrante e chama a atenção que o orçamento global vai ser da ordem de aproximadamente 35 bilhões de reais sendo que levando em conta apenas a receita da CDE o uso é 28,8 bilhões de reais e isso porque nós temos ali cerca de 600 milhões de reais da Eletrobras e um saldo de cerca de 2 bilhões de reais do orçamento anterior ou seja poderia ser ainda maior e eu acredito que mesmo com toda essa ausência de discricionariedade também é nosso papel aqui fazer essa apresentação técnica que foi feita pela SGT e chamar a atenção para uma ferramenta que a agência recentemente inaugurou que é o subsidiômetro porque na prática o subsidiômetro agora de março em diante com esse orçamento aprovado pela CDE nós vamos ter a possibilidade de acompanhar para e passo em tempo real como é que é a aplicação desse orçamento eu apenas gostaria de fazer duas considerações porque naquilo que foi a consulta pública a abertura da consulta pública e o fechamento algumas alterações aconteceram e que acabam impactando o primeiro deles é quanto o controle de frequência em relação ao Té Monte Cristo que vai no segundo semestre passar para o Té Jaguatirica essa postergação ela vai impactar a CCC em cerca de 270 milhões de reais ou seja um atraso de seis meses impactando 270 milhões de reais uma rubrica que ela atinge individualmente 12 bilhões de reais isto é a CCC individualmente ela é um terço do orçamento da CDE para 2023 e também eu acredito que vale a pena aqui mencionar porque foi fruto do entendimento desse colegiado do qual participamos do qual eu participei do qual eu votei que é em relação ao complexo Jorge Lacerda do caso da usina da empresa Diamante também da ordem de 270 milhões de reais por conta do reconhecimento da utilização de carbovão mineral para exportação então nós alcançamos aí alguma coisa da ordem de 540 milhões de reais e eu digo isso porque na sustentação oral da Natália da Abrace foi levantado um ponto em relação a contribuições anteriores que a Abrace já fez em consultas públicas e que foi solicitada uma fiscalização pela agência em fevereiro desse ano tive oportunidade de uma reunião com a Abrace o presidente Paulo Pedrosa teve uma reunião comigo e ele falou justamente desse ponto dessas contribuições e que há uma sinalização porque temos que ainda fazer a fiscalização temos que ter a certeza do que é efetivamente a destinação daqueles benefícios mas há uma sinalização de que determinados benefícios eles acabariam sendo destinados a alguns particulares pessoas jurídicas que não teriam as características de serem beneficiários daqueles benefícios e isso alcançaria alguma coisa pelo menos os números que a época o Pedrosa comentou cerca de 500 milhões de reais então eu acredito que se nós não temos a condição de efetivamente ir no detalhe e verificar o mérito a extensão e a quantidade de recursos que vai ser alocado a cada rubrica o nosso papel ele cresce em responsabilidade na medida em que nós podemos fiscalizar e essa fiscalização ela parece que está sendo tratada aqui na agência e até por isso eu gostaria de pedir se fosse possível para a superintendente adjunta Jaqueline da SFE para dar esse panorama porque o nosso papel aqui em relação ao orçamento por mais que seja contido em relação ao que é possível incluir ou não ele é bem abrangente em termos de fiscalização e eu sei que a SFE de algum modo ela já está analisando esses dados então também serve como um reforço ao que foi dito pela Natália na sustentação oral dela representando a Abrace Obrigada diretor Mosno bom dia a todos obrigado por ter dado a oportunidade a gente poder explicar e passar a gente já teve reunião com a Abrace também para tentar esclarecer um pouco melhor o que a gente tem feito nesse tema aqui na fiscalização da ANEL de uma forma geral a gente fez uma fiscalização em 2020 que essa fiscalização ela abrangiu anos de 2016 e 2017 dos dados gerais que nós tínhamos aqui na ANEL se dados chegavam as empresas encaminhavam para SRD a gente faz uma análise geral desses dados para verificar alguma inconsistência o resultado dessa fiscalização foi muitos ajustes de dados que as empresas precisaram realizar e se eu não me engano um processo que já foi deliberado para essa diretoria aqui no final de 21 levou a determinação da devolução em torno de 34 milhões pela C3E distribuição mas depois dessa primeira fiscalização teve a mudança do sistema como foi comentado aqui a gente teve algumas dificuldades técnicas mas esse sistema ele veio para trazer um pouco mais de transparência mais dados e também tirar algumas divergências que a gente tinha de informações aqui dentro da ANEL para a gente poder fiscalizar de uma forma mais efetiva e também mais transparente a gente ainda tem algumas inconsistências no meio do ano passado a gente fez na SFE uma fiscalização piloto só com um mês de dados porque o volume é grande para verificar se já era possível a gente então implementar essa fiscalização ainda tivemos algumas inconsistências que as áreas responsáveis estão trabalhando para corrigir e a gente tem já planejado para esse ano de 23 a fiscalização então desses anos que não havíamos feito essas consistências e análises desses dados dos anos de 2018 até 2022 em paralelo antes mesmo de entrar o CIASE a gente desenvolveu um procedimento que ainda ainda precisa de alguns ajustes porque a resolução mudou e a gente tem que precisar fazer alguns ajustes para isso também para verificar o cadastro das empresas elas tinham um período para realizar essa atualização dos cadastros dos consumidores que tem direito a esse subsídio para a gente poder fiscalizar a gente fez três fiscalizações pilotos há uns dois anos atrás já verificamos que tinha algumas inconsistências nesse nosso processo de fiscalização responsiva a gente dá oportunidade das empresas fazerem essa correção e aí então nesse próximo passo que é a verificação dos montantes eles serem devolvidos se assim for observado e constatado na fiscalização mas esse trabalho está em curso sim a Brace nos encaminhou essas informações dessas inconsistências a gente já tem isso também mapeado para que a gente também possa levantar isso nessa fiscalização que deve acontecer até o final de 23 obrigado eu queria agradecer o André e a Jaqueline pela apresentação que coloca traz luz a um valor extremamente caro para o consumidor de energia elétrica vejo também queria parabenizar a conclusão principalmente a conclusão do voto da doutora Aguas que eu faço eco não curta nesse sentido de que entender que alguns subsídios são necessários são importantes eu vejo consumidor de tarifa social acho que é importante socorrer aquele que precisa a CCC apesar de ser a maior parte do orçamento dessa ideia também impossível seria aqueles consumidores de sistema isolado pagarem pelo próprio consumo de energia pelo alto custo apesar de que eu acho que o papel da agência está sempre fiscalizando como diz o diretor Fernando mas também propondo melhorias e diminuição nesse custo a gente tem que estar sempre estudando acho que é um processo de estudo perene de como a gente pode economizar nesse processo a questão da tarifa do desconto da transmissão e distribuição também a gente vê que tem um aumento muito grande um acúmulo pela corrida do ouro como eu disse pela lei que limitou o tempo de pedido de autórgão e contudo a gente tem visto que a expansão do setor elétrico hoje tem feito por fontes incentivadas e consequentemente isso é uma coisa boa são fontes renováveis fontes de matriz limpa acho que hoje é um contexto mundial a evolução dessas fontes mas essas fontes hoje ainda subsidiárias acarretam num subsídio num ônus maior para o consumidor de energia então assim é uma questão que a gente tem que estar sempre também atento e preocupado no mais reforço aqui o voto do entendimento da doutora Agnes no sentido de cabe pouca discricionalidade para a agência na hora de aplicação da lei então a gente cabe a gente aplicar a lei e aplicar e fiscalizar nesse sentido antecipa que a minha concordância e acompanhamento com o voto da relatora bom diretor Agnes eu também quero fazer aqui algumas observações primeiro agradecer a apresentação que foi feita pelo André Faio agradecer pela apresentação e por não ter levado as duas horas que ele tinha ameaçado mas de qualquer forma entrou em todos os detalhes acho que foi muito importante também agradecer a Natália pelas observações que foram feitas pela Abrace e aqui me chama bastante atenção o fato de que nós estamos falando de se nós somarmos aqui CCC fontes incentivadas e baixa renda nós estamos falando de 80% aproximadamente 80% da CDE acho que é mais ou menos isso André então é bastante interessante então aqui eu também quero fazer uma referência a algumas coisas e uma delas eu já de alguma forma fiz uma observação quando estávamos discutindo o processo anterior vamos lá a gente tem aqui o que está sendo feito aqui é uma regulamentação a rigor nós temos uma lei que é a 12.111 de 2009 que estabeleceu os descontos por conta da CCC nós temos a lei 14.146 aqui a ordem aleatória 14.146 que trata da sobrecontratação das distribuidoras do sistema isolado que foram recém interligados temos a lei 14.203 da tarifa social temos a lei 14.146 de 2021 que é da CCC Carvão nós temos a lei 14.120 de 2021 que trata dos subsídios na distribuição e transmissão temos a lei 14.299 de 2022 que trata das cooperativas temos a lei 14.300 de 2022 que trata da GD nós temos a lei 13.360 de 2016 que trata dos recursos da RGR a lei 14.182 de 2021 do aporte da Eletrobras na CDR isso é receita mas de qualquer forma nós estamos falando aqui de uma duas três quatro cinco seis sete oito leis que trazem se bem que os recursos da RGR parte deles entra como receita se eu não estiver enganado mas nós temos sete leis das que eu pude aqui fazer um pequeno levantamento que tratam de aumento da CDE então certamente que nós ouviremos a partir da aprovação caso aprovado nessa sessão nós ouviremos muito muitos falando que a ANEL aumentou a CDE o ANEL estabeleceu esse valor da CDE e que isso onera os consumidores isso será pago pelos consumidores nós ouviremos isso a partir do momento em que isso aqui for aprovado mas poucos falarão talvez só a ANEL falará que nada ou quase nada do que está aqui é algo que foi colocado pela ANEL pela regulação tudo vem de lei tudo está na lei então o que nós temos é em alguns momentos como foi bem citado pela Natália que a Jaqueline já esclareceu em alguns pontos a gente vai fazer a devida fiscalização para ver aquilo que está equivocadamente colocado na CDE mas seguramente serão valores muito serão inexpressivos frente ao montante total da CDE então o que nós estamos fazendo aqui é a aplicação da lei e isso precisa ficar muito claro para os consumidores nós estamos fazendo a aplicação da lei a ANEL não tem discricionalidade alguma para deixar de aplicar aquilo que está na lei mas amanhã nós ouviremos isso em todos os em vários veículos e em vários pronunciamentos inclusive no Congresso Nacional falando sobre o absurdo a ANEL aprovar um orçamento dessa ordem mas eu não ouvirei em momento algum alguém dizer que isso está na lei aprovada pelo Congresso Nacional então é claro que nós temos alguns movimentos importantes importantes citar aqui como o caso do aporte da Eletrobras e recursos da RGE que contribuem para a redução embora reduzindo ao longo do tempo eu lembro que se não tiver enganado no ano passado na lei no orçamento no último orçamento se eu não me engano Eletrobras foram 5 bilhões de reais que entraram como receita e agora estão entrando 600 e poucos milhões e a tendência obviamente é reduzir ao longo do tempo também o decreto e também foi bem destacado pelo André na apresentação dele o decreto 9642 de 18 e o decreto 9744 de 19 que reduzem o desconto a partir de 2023 para rural e rural água esgoto e saneamento e irrigação esses dois decretos tratam dessa redução dos descontos nós no rural nós tínhamos 2.9 bilhões de reais em 2019 esse orçamento prevê 344 milhões e em 2024 já não teremos mais esse valor na OCDE então estou pegando aqui números que foram apresentados pelo André mas é bom a gente destacar então há movimentos para redução mas nós temos aqui uma 80% do que está a minha conta aqui de 81% estão concentrados na CCC baixa renda e nas fontes incentivadas e aqui eu também quero fazer cor ao que disse o diretor Ricardo é claro que alguns incentivos alguns subsídios são extremamente importantes baixa renda é indiscutível nós temos é um subsídio muito relevante do ponto de vista social a CCC ela também importa porque tem impacto ali na possibilidade de pagamento dos consumidores que estão nos sistemas isolados e eles não são culpados por estarem nos sistemas isolados eles vivem naquela região e não teriam a menor condição de pagar uma conta de energia elétrica se eles não tivessem o subsídio que vem da CCC que aí é a questão da cidadania que todos os cidadãos estão contribuindo para todos os consumidores estão contribuindo para que esses consumidores possam ter o serviço de energia elétrica disponível para eles por outro lado a gente tem hoje indiscutivelmente fontes que são beneficiadas e que não precisam mais do subsídio veja o que acontece nos leilões hoje as usinas fotovoltaicas as usinas eólicas competem de forma de uma forma desculpem o pleonasmo mas elas competem de forma competitiva elas são muito competitivas elas conseguem preço elas conseguem vender a energia com valores muito competitivos então elas realmente hoje não precisam mais de subsídio claro que os subsídios que estão em fase de redução mas nós temos aí um conjunto de empreendimentos que entraram até o ano passado que vão continuar com o subsídio a CD perdão até até 2000 eu não sei nem lembro qual é o 45 é GD não transmissão quatro anos depois do ano passado 25 26 ou eu acho que é 25 ano passado mais quatro anos eu acho que era 25 ou 26 março de 22 sim mas aí tem 48 meses 48 meses para entrar então quem pediu autógrafo até março do ano passado e tem 48 meses o que entrar até lá vai continuar com o subsídio então a gente está falando de um número considerável ainda que vão manter para o subsídio por muito tempo os 2000 o 2045 que foi citado aqui é o da GD para quem entrou até até 6 de só para gravar assim é da data da autórgata não é nem da data do pedido vai além vai além porque é quem pediu mas ainda tem o processo aqui dentro da ANEL até sair a autórgata então é a partir da emissão da autórgata no caso da GD 2045 aquele número apresentado pelo André 2045 para quem entrou até março quem pediu até março perdão 6 de janeiro de 2023 não quem pediu é 100% agora 85% até uma gradativamente só quem pediu até janeiro até janeiro de 2023 a gente está falando do que está aqui na ANEL 30 gigawatts 30 mil quilowatts são duas duas Itaipus que pediram aqui que estão em processamento então esses mantêm o desconto de 100% até 2045 e os demais que entraram na sequência eles são tem uma transição que vai até também até 2045 se eu não estiver enganado para a finalização do subsídio é claro é claro que o número que foi apresentado pelo André eu queria até que se ele pudesse repetir aqui o número que vai para a CDE da AGD eu não lembro 702 milhões parece pouco alguém pode perguntar falar assim puxa vida então aquele todo aquele tudo aquilo que está se falando do ônus que traz a AGD traz para os consumidores para a CDE 700 milhões isso não é nada frente aos 34 mas a rigor a gente está falando aqui de redução e aí a SGT pode me corrigir se eu estiver errado mas a redução de mercado na tarifa do consumidor porque os consumidores que tem GD não estão pagando até 2045 ou a integralidade do custo da rede ou a parte do custo da rede pela transição que foi estabelecida em lei vou repetir aqui em lei na 14.300 isso vai aí na tarifa nos próximos dois a três anos caso entrem esses 30 gigawatts a gente está falando de bilhões de reais bilhões de dezenas de bilhões de reais então é importante que a gente tenha claro isso e foi lembrado aqui acho que pelo diretor Ricardo a questão do subsidiômetro então esse é muito Fernando foi Fernando quem fez essa citação muito importante o subsidiômetro que mostra para o consumidor o que ele está pagando e de onde vem o que ele está pagando então eu quero insistir aqui nisso porque a nossa discricionalidade é muito pouca porque o que a gente está aqui propondo de orçamento é apenas a aplicação daquilo que vem da da legislação aprovada pelo congresso nacional e outro ponto que sempre me chama atenção eu já disse isso em outras oportunidades mas vou repetir aqui porque os subsídios eles são importantes mas a gente está sempre claro que esse é o nosso papel nós estamos aqui falando de alguma forma falando em nome do consumidor porque a rigor o que poucas vezes a gente avalia qual é a disposição do consumidor a pagar pelo benefício a gente fala tem um benefício ambiental as renováveis é importante esse benefício ambiental mas alguém está pagando por isso sem nunca alguém perguntar para ele qual é ou avaliar não perguntar mas avaliar qual é a disposição a pagar por esse benefício ambiental porque há um custo que está sendo pago pelos consumidores então eu acho que isso a gente tem aí se nós olharmos os movimentos que aconteceram em outros países Alemanha que é um caso bastante particular que sempre teve o consumidor alemão que tem uma propensão ao vamos dizer assim ao verde ele hoje ele sempre teve disposição a pagar mas hoje ele já questiona e já se pergunta se o custo que ele está pagando é um custo que é razoável pagar pela tarifa de energia e nós estamos de alguma forma caminhando nessa linha também porque os custos estão aumentando não estou querendo dizer aqui muito pelo contrário que nós somos contra renováveis não o contrário é importantíssimo e o mundo está caminhando para isso e o Brasil é muito respeitado no mundo no início dessa sessão nós falamos sobre uma participação que eu e a ANEL eu representando a ANEL estive em um evento na Índia e uma das coisas que mais se falou ali foi a participação e a importância da ANEL nesse contexto mundial em relação a ter na sua matriz elétrica mais de 85% de renováveis de energia proveniente de renováveis então isso é muito relevante inclusive com citações e aí faço aqui uma observação pública de várias citações de participantes do evento que era um evento com participação em muitos outros países representantes de outros países falando da da importância da ANEL nesse contexto falando da ANEL como uma que foi ratificada pela OCDE como uma agência que está e vou repetir o que a OCDE disse está a um passo de se tornar uma agência de padrão mundial então eu acho que isso é muito importante porque esse é o trabalho que estamos fazendo embora todas as vezes que nós aprovamos aqui homologamos aqui uma tarifa de uma distribuidora ou com um orçamento de 34 bilhões da da CDE muitas vezes nós nós alguns esquecem de dizer isso que esse é um trabalho importante que toda toda a ANEL toda a equipe da ANEL faz para se chegar aos melhores resultados e tentando minimizar inclusive o impacto da legislação que traz toda essa 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 ordem de subsídios eu eu repito aqui algumas vezes daquilo que nos nos dá muita satisfação eu 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 não perco o sono por 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 com muita frequência mas esse é então algumas vezes nós ficamos muito satisfeitos com aquilo que aprovamos por exemplo na tarifa social quando aprovamos aqui a regulamentação da tarifa social nós até comentamos isso olha nos dá orgulho disso esse é o caso que nós eu não sei vocês mas eu 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 tenho certeza que vai me fazer perder um pouco o sono porque é algo que nós precisamos está aqui não tem como escapar como foi dito não temos discricionalidade para mudar mas é algo preocupante para o consumidor de energia elétrica é muito preocupante porque são números crescentes com alguma alguma redução mas a redução ela não é tão expressiva assim aquilo que vem como receita ela não é tão expressiva assim frente às despesas então é realmente preocupante e então não não nós não temos não temos como fazer diferente do que o que está aqui proposto pela diretora Agnes no orçamento da CDR repetindo 81% ou mais de 80% para se nós somarmos aqui a CCC as fontes incentivadas e o baixa renda então é muito expressivo para para a CDR algo mais? alguma outra observação? em votação eu voto com a relatora eu acompanho o voto da relatora eu voto com a relatora e declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade aprovar o orçamento anual da conta de desenvolvimento energético a CDR de 2023 um valor total de 34,986 bilhões de reais que inclui o plano anual de custos da conta de consumo de combustíveis de 2023 no valor de 12 bilhões de reais os custos administrativos financeiros e tributários da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica com a gestão financeira de fundos setoriais no valor de 8,892 milhões as cotas anuais da CDE ao uso a serem pagas pelos agentes de distribuição e transmissão de energia no valor de 28,870 bilhões de reais as previsões para os demais usos e fundos da CDE definidos no artigo 13 da lei 10.438 de 2002 definir os custos unitários da CDE a uso e da CDE GD para 2023 por região geográfica e nível de atendimento aplicáveis às unidades consumidoras conectadas às instalações de transmissão e distribuição de energia conforme minuto de resolução homologatória em anexo fixar cotas anuais e mensais da CDE a uso de 2023 para as competências de abril a dezembro das concessionárias de distribuição de energia conforme minuto de resolução homologatória em anexo devendo ser pagas até o dia 10 do mês de competência fixar as cotas anuais da CDE GD 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 tendo início a partir do processo tarifário de 2023 e fixar os valores das tarifas aplicáveis às unidades consumidoras conectadas às instalações de transmissão da rede básica vigentes no período de janeiro a dezembro de 2023 conforme minuto de resolução homologatória em anexo eu fui informado pelo secretário Carlos Eduardo que esse era o último processo da pauta eu queria só falar falar sobre as medidas mulheres eu não falei antes fiquei pensando sobre suas palavras é óbvio o que eu acho que é legal do que você disse é que assim no fundo acho que todo mundo é inspirável e eu acho que para as mulheres no mercado de trabalho mas muito no nosso setor de energia a gente é muito inspirada por homens muito porque nossas referências em sua maioria são homens eu não teria chegado aqui se não fossem muitos homens que estenderam a mão que me explicaram que me apoiaram e é óbvio que eu não posso de forma alguma deixar de mencionar as mulheres que vieram antes de mim mas são muito menos mulheres então o que eu acho importante acho que eu até deixei um vídeo para a Ocasão do Dia das Mulheres é falar o quanto que é importante a gente se enxergar eu acho tanto homens quanto mulheres e enxergar as necessidades que as mulheres têm em especial mas também as minorias têm em especial porque elas não são evidentes acho que a gente vem todo mundo da mesma cultura da mesma assim em grande parte das mesmas formações e a gente se colocar no lugar do outro às vezes é muito difícil e aí eu espero que a ANEL ela continue sendo essa casa onde as pessoas possam externar as suas dificuldades as suas vulnerabilidades e que a gente enquanto diretoria possa acolher e apoiar sempre que necessário então assim desejo a todas as servidoras e servidores um ótimo dia das mulheres também obrigada diretor Agnes embora eu tenha feito referência à inspiração que as mulheres nos dão mas eu acho que todos nos inspiram os homens nos inspiram e as mulheres nos inspiram todos sem exceção todos e todas em que pese as mulheres as nossas mães as nossas esposas as nossas namoradas elas elas têm um papel especialmente as nossas mães a nossa ligação com as nossas mães ela é muito forte muito presente então por isso que eu sempre acho que as mulheres nos inspiram um pouco mais as mulheres inspiram os homens e inspiram as mulheres então acho que isso aí é isso que você disse realmente nós construímos em conjunto então isso é algo muito relevante e aqui na ANEL eu estava aqui pensando isso já foi dito algumas vezes aqui na ANEL nós temos só que pela diretoria da ANEL acho que talvez proporcionalmente à população nós temos a participação das mulheres ela é menor mas aqui no setor elétrico nós temos inúmeras mulheres que estão liderando o setor elétrico só para ficar num exemplo só para ficar em um caso a Ana Paula Pacheco que está aqui presente que é uma das lideranças do setor elétrico a Natália que é uma das lideranças do setor elétrico que com a sua competência a sua reconhecida competência a Natália que está aqui representando hoje a Abrace também é uma das mulheres que lidera o setor elétrico isso sem falar nas inúmeras mulheres que atuam aqui na ANEL e na diretoria da ANEL bem eu vou declarar então encerrada a nossa reunião de hoje boa tarde a todos e todas a臣 n a a a a a a a E aí